Boa noite, Closinho! Como é que estamos nessa noite de hoje? Tudo beleza com vocês? Tudo calminho, né? Temos aqui um mate bem bom pra passar esse dia. E como é que vocês estão aí? Tudo certo? Como é que está sendo o final de semana de vocês? Cestaram direito? Tem que cestar direito, Closinho. Tem que cestar. Importantíssimo. Bem, seguinte. Tomado o mate, vamos então para o que interessa. Senhor Palio Focos, uma pessoa que está muito dando o que falar, que o pessoal fica perguntando, mandando vídeo. Ah, mostra aqui o Cogos e não sei o quê. Tá, beleza, vou fazer. Vou mostrar. Não tem problema. O que eu não gosto muito no caso de conversar sobre essa questão? Que muitas vezes parece que o Cogos está querendo, digamos assim, fazer campanha. Eu sinto que ele está, tipo, falando coisas absurdas para que tu pegue e diga que ele é deputado e tudo mais. Então, beleza. O Closinho aqui não vai eleger o Cogos, né? Nem se votar todo mundo que assiste a live agora, né? A gente pega aqui os views, os views únicos, vai dar 3 mil por aí. Daí o que acontece? Não vai eleger o Cogos, tá? Eu, na verdade, tenho dúvida se o Cogos vai se eleger. Até me impressionaria se ele fosse. Mas o que eu quero pegar e falar com vocês? Eu vou pegar e aproveitar e falar das propostas que ele tem, que eu anotei as propostas do vídeo dele. E também peguei essa questão do último vídeo dele sobre Ah, eu vou usar o dinheiro. Ah, eu sou iluminado, eu posso usar o dinheiro do Estado da forma certa. O Cogos, ele fez lá 30 propostas, algumas, beleza. Só que daí quando chegou a proposta número 13. Tem que ser outro número 13. Eu acho que foi de proposta. Ele pensou assim, vou colocar essa proposta aqui pra fuder. O negócio é fuder, eu vou colocar uma proposta. Qual que é o número mais sexual que tem? Número 13, meu Deus. É um número que fode o brasileiro. Então, a gente vai fazer o quê? Proposta do senhor Paulo Focos, que diz que tem princípios, né? Com base nos princípios qual? Dos 5 anos atrás, ou desses últimos aqui. O princípio da data máxima vênia, por favor, desculpa, que ele fez. Por se meter numa briga que eu disse que era perda de tempo, mas beleza. O que acontece com o Cogos? Vamos lá. O Cogos resolveu pegar e dizer o seguinte. O Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, Estado, deveria aceitar ouro e Bitcoin para o pagamento de taxas e impostos. Ouro e Bitcoin. Legal. Deixa eu avisar um problema aqui. Lembra o senhor Fábio Osterman? O senhor Fábio Osterman, que dá para passar o fio desse microfone entre os dentes antes de ele usar o aparelho e tudo mais. Então, o senhor Fábio Osterman declarava Bitcoin. O Cogos vai fazer uma coisa pior. Não só tu vai pegar e chegar lá, passar o cartãozinho no Estado, vai escanear o QR e mandar o coisa, mandar outras Bitcoins para ele. Como tu vai já informar o Estado que tu usa isso, tu sabe disso e vai ajudar o Estado a rodar isso. Ah, meu Deus. O cara não está conseguindo. Eu acho que eu sei o que o Cogos quer fazer. Ele quer que você pague as coisas com Bitcoin, com ouro, e daí quando ele ganhar o salário dele e os fundos dele e tudo mais, ele já não precisa fazer a conversão, porque tu já pagou. Então, ele só pega. Olha só. Talvez seja isso. E o cara vai lá e diz, não, porque o que eu estou fazendo é muito Ancap, porque El Salvador, o Estado de El Salvador, um país na América Central, faz isso. Eu tenho, acho que uns quatro vídeos falando por que isso é uma péssima ideia. E o cara, não. Não. Vamos colocar o Estado para saber que você vai pagar o impostinho com Bitcoin. Daí, beleza. Ele conversou lá sobre questões de combate à ditadura sanitária, né, o corte de gastos. Estão vendo aqui a parte de guarda foi conservadorismo, que ele começou a querer proteger a igreja e tudo mais. Nada assim fora do que tu espera do senhor Palio Focos, tá? Ah, tá errado? Digamos assim, ah, eu quero pegar e ajudar a promover o homeschooling. Promover o homeschooling no Brasil é com o MEC, Cogos. Isso daí, deputado estadual não vai mexer. Quem vai mexer vai ser o federal. Tu vai querer pegar e dar um precedente para entrar isso aqui, ó. Isso aqui, tá vendo? Tá vendo, Cogos? Isso aqui chega a ser maior que tu, né? Se fizer assim é maior que tu. Vai colocar o MEC na família. Pode ter certeza disso. O cara quer, ó, proibir ideologia de gênero e comunismo. Tá, mas aí mete o MEC em cima, vai pegar e ver. O que o professor, o que o pai-fessor está aí ensinando? Fora que já tem regulação sobre isso, dizendo que o pai tem que ser um... Tem que ter formação em magistério. Tem que ser formação em professor de alguma forma. Ou tem que ter um responsável por isso, que daí vai aplicar a avaliação e vai dizer se o guri tá fazendo a coisa certa. Pô, tem uns absurdos, assim. Mas tem lá ele falando sobre a ditadura sanitária. Beleza, só que daí o cara entra na parte final lá, do 26 em diante das propostas dele. Que essa daí é de arrancar os cabelos. Fortalecer a polícia militar e civil, né? Modernizando com armas, equipamento para questões forenses, né? E vestimenta, tanque, sei lá, faltou dizer, bazuca, metralhadora, contra-torpedeiro, submarino. Sabe aquele vídeo que tem aqui no canal? Com armamentista você é? Esse nível. O cara quer fortalecer o braço armado do Estado, né? Que vai pegar e assegurar que as pessoas estão cumprindo o mando e desmano do papelzinho rabiscado. O cara quer fortalecer isso. O ANCAP, que se diz ANCAP, né? O ANCAP quer entrar na política, que já, tipo, tá, vamos dar um enxangui e vamos considerar que, beleza, ele está tentando fazer uma atuação nulificante. Daí o cara quer fazer o quê? Por que ele vai anular? Ah, não, não. Eu vou anular as fraquezas da polícia. É isso que eu vou anular. Vou pegar e enfiar dinheiro na polícia. Vou aumentar equipamento. Agora o pessoal vai usar só arma, vai usar só arma top e não sei o quê, e vai ter blindado. Toda a polícia vai virar um bop. Pô, cara. É sério isso? Tu vai pegar e aumentar, por exemplo, até o poder da polícia de dia a traje, que não nasce, por exemplo, como crimes virtuais, essas coisas. Vai começar a criar uma cyberpolícia, que seria uma forma de tu pegar e aproveitar quanto seria na tarde do Pix, coisas do gênero, né? Vai criar uma cyberpolícia. Tu não consegue imaginar que em algum momento a cyberpolícia pode ser usada pra, sei lá, tentar catar a Bitcoin de libertário, que o cara não se segurou direito, deixou ali no HD e, ó, pau, levou. Ou, sei lá, que a polícia, talvez, armada, tem os dentes com blindado, essas coisas. O Cogos que diz de revolução armada, que o pessoal tem que ter arma e se defender. Tu não acha que fica mais difícil pra um cara que, sei lá, tem uma arma legal, essas coisas, quando vier a polícia confiscar? Você não acha que isso daí vai ser usado contra a população? Lembra? A polícia não tá aí, infelizmente, pra defender a população, apesar dela fazer isso algumas vezes, né? Mas o aspecto principal da corporação que é a polícia é proteger os interesses do Estado. Então, a pergunta que eu faço pro Sr. Paulo Cogos, tu não tá vendo que isso pode ser um tiro no pé, né, Sr. Ancap, que é importante, ainda mais, que assim, ó, o Cogos tá defendendo um monte de corte de imposto, beleza, e um corte de gastos. Mas tu já não pensou o seguinte, que é o problema justamente dos Estados liberais, que quando eles começam a ficar em Estados deficientezinhos, bonitinhos, cheirosinhos, né, de banho tomado, que não pega e enfia a mão no seu bolso tanto quanto antes, ele só coloca a pontinha do dedo no seu bolso, não enfia a mão direto pra sacar tua carteira, ele faz assim, ó, e pá, tira só a pontinha, só coloca a pontinha, vamos colocar assim, esses Estados, eles são os que mais crescem, porque quanto melhor fica o sistema deles de conseguir pegar as pessoas que não estão pagando, né, não pagando a sua parcela justa, vamos colocar assim, eles conseguem aumentar muito mais a recuperação, porque eles aumentam na margem. O que acontece? O Sr. Cogos não tá notando que, quanto mais o Estado, ele for, digamos assim, limpinho, cheirosinho, colocando sua cabecinha, ele vai começar a utilizar esse dinheiro pra aumentar o aparato repressor dele, pra conseguir pegar e aumentar o quanto ele legalmente consegue espolhar, porque ele vai tentar pegar as pessoas que estão fugindo da lei enquanto a lei é essa, né, e pra lá no futuro, talvez, o cara fazia a cama, né, o Cogos vai lá, fazia a cama bonitinho, o camareiro de motel quase, fazia a cama bonitinho, daí vem um socialista, pega e fode a população em cima da cama e toma, porque ele arrumou a cama, deixou tudo bonitinho, colocou ali, ó, colocou o dildão do lado, a polícia, colocou um lubrificantezinho, o sistema de facilidade de pagamento de imposto, né, fez tudo isso aqui que facilitou o pessoal a fazer tudo dentro do Estado, facilitou, né, tudo que ele falou facilita realmente, tu empreendedor do Estado, facilita tu pegar e ter negócio dentro do Estado, facilita, facilita pra caralho, então assim, ó, o momento que ele pega e arruma a cama, essas coisas, ele, agora a gente vai gravar aqui uma cena pornográfica que vai ser o Estado pegando e metendo uma trolha na população brasileira, pode confiar, porque é isso que os liberais fazem, e o Cogos não entende que por mais que ele tente fazer uma atuação política livre, é isso que ele vai estar fazendo, ele vai estar arrumando a cama pro Estado fuder a população, é isso, ele vai estar melhorando esses meios, seja melhorando a polícia, e outra, achando claro, não tem nada contra o policial em si, o policial muitas vezes ele quer fazer uma coisa boa, o problema é que a instituição polícia vai pressionar uma pessoa boa, como um policial de bem, a pegar e prender, por exemplo, um sonegador de imposto, a prender alguém que não quer levar a picadinha, tá bom? Isso pode acontecer. Ah, mas o Estado de São Paulo vai ter lei contra isso, e se vier um mando lá do governo federal? E aí? Vai fazer o quê? Ah, não, mas veja só, a competência, pipipi, no final, o troço vai encaçapar na bunda do brasileiro, então eu já digo isso daí, é um problema gigante, e outra, ele também é assim, ó, proposta 27, tirar as câmeras que ficam no uniforme da polícia, né, uma câmera que fica aqui normalmente é uma GoPro, cara, o Colc diz assim, ah, porque isso atrapalha a atuação policial, beleza, atrapalha a atuação policial, cara, tu é contra a produção de provas de uma abordagem policial, é isso? Se o policial pegar e fizer alguma coisa estranha, assim, ou tu disser que ele fez uma coisa, e ele disser que fez outra, lembrando que o policial tem um senso de autoridade, o Estado normalmente beneficia o relato de um policial, é mais do que meramente um testemunho, né, tu não quer que tu tenha uma contraprova, se o policial pegar e deletar, tu diz, ó, deletou, cadê? Ué, né, daí tu pode reduzir o peso que é o depoimento do policial, e aumentar o peso que é a prova, que é a filmagem, sabe qual que é o ponto? Ah, mas isso daí vai ferrar algum policial aqui outro, sim, vai ferrar, mas só que tu tá dizendo o seguinte, vamos pegar e retirar a possibilidade de provas da população, se ela for uma hora violentada por um policial, porque algumas vezes acontece, não tô falando do, ah, do coisa do que, não, tô dizendo no caso ambulante, pensa no ambulante, será que um policial pegar e ir pra cima do ambulante? O ambulante tem todo o documento, que o policial derruba tudo, faz aquelas merdas todas, vamos supor que o policial faça isso, porque ele é da, ele é da administração da hora ainda, o policial faz isso, tu não quer que o policial tenha uma coisa que arrega com ele, que se ele pegar e adulterar, ele seria punido também? Ah, que pode ajudar a população? Eu, na verdade, acho que se vai ter isso daí, eu, pelo menos, se eu for apanhar, eu queria que fosse gravado, pra eu poder pegar e dizer que eu apanhei, né, a não ser que o cara diz, não, ele tropeçou, ele caiu, se jogou, se jogou, o policial se jogou, eu acho que a câmera, nesse caso, ajudaria, mas beleza, o cara quer restringir a produção de provas, ele já foi contra o cara pegar e poder possuir, e compartilhar, e até produzir, no caso, não participando da produção do ato, do ato criminoso, mas, por exemplo, ter uma câmera num beco e pegar uma mulher sendo roubada, o Cogos, por princípio, seria contra, porque ele foi contra o sommelier de criança, eu fiz um vídeo explicando sobre isso, ele é contra a produção de provas, produção, manutenção, compartilhar provas, ele é contra, se for pegar o argumento do Cogos e levar aos seus mínimos detalhes, às suas conclusões, sinais, ele tem que ser contra, por exemplo, uma filmagem de uma mulher sendo roubada, uma filmagem de, sei lá, um cara tem uma câmera no posto, daí vem um maluco dar um tiro no cara pra roubar a moto, opa, assassinato, latrocínio, roubo seguido de morte, então isso aqui é, ou, sei lá, morte seguido de roubo, dá o tiro, daí rouba a moto, o que acontece, ah, não pode ter, porque é crime, você está filmando uma agressão, ah, é uma agressão hedionda, feia, porque pode ter alguém que vai fazer alguma coisa pra isso, porque tem pessoas retardadas no mundo, né, não, se a pessoa pega e tem isso daí, e alguma pessoa deriva prazer de agressão, a gente tem que proibir esse vídeo, porque não sei o que, então é só algum maluco dizer que, não, tem gente que fapa olhando pra crime de assassinato, daí pronto, agora acabou as provas contra, a favor do assassinato, tem uma prova, sei lá, alguém mandou, está lá no grupo de coisa que o pessoal manda, de vez em quando, no grupo de caca, essas coisas que de vez em quando mandam, pá, olha aqui, o cara era caca, tentaram roubar a loja, o cara matou o maluco, deu três tiros, o cara ficou no chão agonizando, mas daí veio a Samui, infelizmente salvou, né, algumas coisas, tem isso daí, só que o cara quer pegar e diminuir, a possibilidade de adquirir provas pra proteger, talvez até pra população, e outra, se o policial está indo dentro da lei, não vai ter problema o que ele está fazendo ali, o que está gravado vai ser só tipo, ah, uma gravação, uma imagem vale mais de mil palavras, e olha, as gravações das GoPro, se não me engano, é 24 frames por segundo, 24 palavras por segundo, mais rápido que em mim nem soltar palavras, tá bom? Então, aí isso ainda auxiliaria o testemunho, uma pessoa falou, não, o policial me bateu, carregando tal coisa, tá com uma coisa que pareceu uma arma, mas na verdade é, sei lá, um celular com a capinha de arma, daí consegue talvez ver, não é com a câmera, só estou dizendo, eu não sou contra a produção de provas, eu não sei se o Cogos é contra a produção de provas, ele poderia falar sobre isso, deixa eu ver aqui o que o Felipe Oé falou, mas a diminuição do tamanho do Estado, as pessoas não começariam a ver como é bom a diminuição, mesmo diminuindo a chance de ser um populista de LLG, o problema é que é o seguinte, o gado fica complacente ao Estado, não é que eu seja contra, per se a diminuição do Estado, só que a forma que está sendo feita, não é por obsolescência do Estado, é por adaptação, adaptação por meios políticos, da estrutura estatal para a população, esse que é o problema, porque daí o pessoal começa a fazer o que? Ah, olha só, o Estado está eficientezinho, está bonitinho, ah, não importa que o Cogos vai estar lá dando xilique na LESP, não importa isso, o pessoal vai começar a declarar mais, a fazer mais coisas, a se abrir mais para o Estado, porque agora o Estado não está fodendo, agora o Estado está tipo, ah, está tranquilo, o pessoal vai indo de boa, entendeu? Países onde o imposto é menor, o pessoal mais declara, e tu acha que vai vir essa onda conservadora para sempre? Vocês acham que vai durar tanto tempo? Porque, vamos supor, o Bolsonaro ganha agora, tá? Daqui a quatro anos, ele não pode se reeleger, quem que vai entrar? Ai meu Deus do céu, tem que votar no fulano, ou o Lula vai ganhar, ou pior, outro poste, ou não sei o que, ou não sei o que, não sei o que, entendeu? Sempre vai ser essa briga, sempre vai ser essa corrida quanto tempo. Qual que é a única solução contra o Estado? É eleger o Cogos? Não. A única solução contra o Estado é tu pegar e deixar de depender do Estado, e o melhor momento de fazer isso é quando o Estado é inchado, porque daí tu começa a criar soluções agora, e puxa mais gente. Quando o Estado não está tão inchado, tenta convencer um suíço, ou algum tipo europeu, onde o Estado, entre as suas, funciona, de libertarianismo. É uma das coisas mais difíceis que tem. Por que tem tanto libertário na América Latina? Porque aqui o Estado é uma desgraça, a gente sabe que não funciona. Seja programado, o DNA do brasileiro, o Estado não funciona. Suza é uma desgraça, correio é lento, chega a coisa quebrada, né? Tudo é caro, o imposto é fudido, nossa, a gente odeia tudo, tem que fazer as coisas, não é tudo complicado, ninguém sabe como se paga imposto, ninguém sabe, tem que contratar com um contador, faz esse negócio. Estou dizendo que tem que ser horrível? Não. Estou dizendo que é o seguinte, tentar adaptar tudo por meios políticos, tentar melhorar a vida por meios políticos, é tu se manter exposto ao meio político, porque quem tenta mudar o sistema, vive em função do sistema. O que tu tem que fazer é criar o teu próprio. Ah, mas senhor, isso é difícil, isso é caro. Pois é, o bom é tu pegar e juntar alguma galera, e conseguir criar o teu próprio. Por que juntar uma galera? Porque aí tu diminui o custo marginal, tu vai diminuir o custo para cada pessoa. Mas não, a gente quer pegar e fazer o quê? Em vez de juntar uma galera e fazer uma coisa, você quer juntar uma galera e votar. Daí tu aperta a UNA, e ai, que delícia, não sei o quê. Beleza. Se tu quer só apertar a UNA, quer só apertar o botãozinho, perder o teu tempo, beleza, faz isso, perde o domingo, tá? O problema que eu vejo é que daí o cara vai fazer o quê? Campanha. Daí o cara vai pegar a doação, vai pegar a fundão, daí vai falar um monte de coisa maluca que ele não defendeu há um tempo atrás, que nenhum libertário de fato defende, mas ele vai estar lá falando, a não ser se eu considero o rádio libertário, pra mim é liberal, né? Mas beleza. E não é só isso. O cara quer melhorar também a condição de carreira do PM e da Polícia Civil. Ele falou lá, proposta 28. O cara quer ajudar o cara a ser funcionário público, Maidudo. Meu Deus do céu. Que ancap é esse, o cara quer ajudar o pessoal a fazer carreira na polícia. Eu sou o Paulo Cogos, vota em mim, eu vou acabar com o Estado. Como? Ajudando o policial a fazer carreira, ajudando o funcionário público. Pô, agora, o policial é um outro tipo de funcionário público. Ele pareia sobre nossas cabeças, é uma pessoa assim, não é nem um indivíduo, é alguma coisa acima, porque ele pode pegar e fazer essas coisas, ele pode superfinanciar essas coisas. Pô, cara, ele falou, vocês podem ver, proposta número 28, melhorar as condições de carreira pro Praça PM, pro Praça, e melhorar a carreira pro policial civil, dito por Paulo Focke em Cogos, que é ajudar o funcionário público. Ele falou lá de aumentar a questão da polícia pegar e conseguir cooperar uma com a outra pra ajudar a resolver crime, que, de novo, é uma faca de dois gumes, pessoal. O troço corta pros dois lados. Pode pegar e ajudar pra resolver assassinato? Pode. Pode ajudar a resolver, digamos assim, aquele sumisco e daí a pessoa aparece picado numa mala na beira de uma BR, que isso é comum no Brasil, por incrível que pareça. Pode, pode ajudar muito. Mas também pode ajudar, sei lá, a pegar uma pessoa que cometeu um crime sem vítima. Pode ajudar nisso. E aí? E outra, o que é mais fácil pro policial? Vamos parar e pensar um momento. É mais fácil o policial ir contra o crime mais... porque mais organizado é o Estado, né? O crime organizado ou o criminoso comum? É mais fácil se ele prender a quadrilha de traficantes ou o surfistão que tá na praia vendendo maconha? Qual desses é mais fácil? Tipo, não tô dizendo que o policial é desgraçado, vagabundo, mas, pô, é melhor pegar o cara que tá indo contra a lei e não vai devolver tiro pra ti, não vai atirar em ti, ou ir contra o cara que vai dar tiro em ti. Daí o Cogos pegou e não. Calma, calma. Proposta 30. Pra fechar as probostas com chave de merda, a proposta 30. Criar um comando policial conjunto com capacidades antiterroristas treinado pelas Forças Armadas, ele deu uma lista de órgãos da Força Armada, né, pra combater o crime organizado. Novamente, ele não consegue entender que isso pode ser usado contra a população? É, assim, ó. Sabe, parece que o Cogos desaprendeu. Ele regrediu, né? Ele falava as coisas com um pouquinho... Ele era sem noção antes, mas, assim, ele falava umas coisas muito mais coerentes antes e ele regrediu. É isso que eu vejo. Pô, o que que... Vou fazer uma pergunta, clã. Quem define o que é terrorismo? Pergunta bem simples. Quem define o que é terrorismo? Vai ficar rezando, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, que votem nas pessoas corretas. Que votem nas pessoas corretas que daí a gente vai pegar e ter o terrorismo definido da forma correta. Eles não vão dizer que, sei lá, manifestações antidemocráticas são terroristas. Tá? E aí, ah, que é uma manifestação antidemocrática, sei lá, ter o livro The Bitcoin Standard pode ser tão horrível quando eu contei o livro lá do Adolfo Bigodinho, né, O Meu Fight, ele saiu. Então, o que que acontece? Isso daí já é o suficiente? Olha, libertários, até onde eu lembro, por exemplo, a gente não defende democracia. A gente tem até um... Qual que é o nome do livro? Do Hans Hermann Hoppe, Democracia das Falhou, que ele fala até que monarquia é melhor. Então, né, vamos supor que uma hora chame a atenção, porque tem um ancap muito puto na Lesb, chame a atenção, o pessoal lê o livro e fala, meu Deus do céu, meu Deus do céu, a gente tem que pegar e proibir isso aqui. E constitucionalmente, esse cara tá errado, temos que silenciar eles. Libertário é igual terrorismo. E aí? Como é que fica? Como é que fica? É as perguntas assim que eu faço. Paulo Colos lá, querendo dizer, não, olha aqui, vou dar umas outras propostas pra ele dizer que não foi chair pick, né, ele falou aqui, ah, vou combater a burocracia e controle de preço, pra não ter, combater a regulação ambiental que não tem que ter, beleza. Facilitar investimento de entrada de capital, corte de imposto, abolir nota fiscal paulista, né, apoiar prefeitos e vereadores anti-PTU, isenção fiscal, bolsa, não, esse aqui foi o meme que eu coloquei, bolsa travé que não tem, combater a indústria da multa, assim vai, colocou um monte de coisa que assim, ah, qualquer liberal vai defender, né, e se o liberal não defender, o Colos vai pegar e dizer, ah, tu não é liberal da verdade, né, agora o que acontece, quando tu começa a ver onde é que tá a falha, onde é que tá a cagada, a cagada é enorme, porque ele tira agora o imposto, aumenta o poder de repressão do Estado e daí chega lá o Estado e faz assim, ah, vamos aumentar imposto, e quem fugir vai se ferrar, porque a gente agora tem a polícia cogozando 10 de 10, vamos andar pra cima, porra, né, meu amigo, é de onde for aqui, né, mãe, não fode, porra, profundão eleitoral, para honra e glória de Jesus Cristo e chora libertinho, porque não é errado tu usar o dinheiro roubado, puta que me pariu, pessoal, sério, com todo respeito a minha mãe, puta que me pariu, olha o que acontece, o Paulo Cogos está defendendo o que nesse caso? Receptação, tá, receptação, é isso, o dinheiro foi roubado, o pessoal pegou, deixa eu ver se eu tenho aqui, o pessoal me roubou esse 1 réu, olha aqui, eu sou shitcoin, eu tenho 1 réu em casa, o pessoal me roubou esse 1 réu, foi roubar de mim, o que o Cogos vai dizer? Não, eu recebi esse 1 réu, toma, tá aqui 1 réu de volta, primeiro que ele não vai fazer isso, porque ele já falou que vai fazer campanha, segundo que ele não poderia fazer isso, porque o pessoal poderia interpretar como compra de votos, mas ó, peguei esse 1 réu aqui do foro, eu deveria devolver para o foro, o que eu vou fazer? Vou gastar, tá, e eu já falei isso, pessoal, eu já falei diversas vezes, e os desgraçados que são do Instituto Hoffman, que falam, o Elio Sossão roubou da gente o nosso Instituto, que a gente assinou basicamente dando para eles, o Elio Sossão defende política, o que que os caras estão defendendo hoje? Pala o Fox, daí os caras lá, ai não, porque o Cogos também foi roubado de imposto, foi, não, beleza, beleza, ele vai pegar e mostrar quanto que foi roubado, vai fazer o cálculo na nossa frente, vai mostrar quanto que é que ele pagou, ele vai fazer, não, ele vai receber o dinheiro, já falou que é dinheiro roubado, não deve nada para ninguém, é melhor ele pegar do que um socialista, pô, então, então se eu pegar e roubar o celular que um ladrão roubou, pegar o celular de um ladrão, não precisa devolver para o dono, é melhor o celular na minha mão do que do ladrão, então eu vou pegar o celular para mim, que eu encontrei, o cara roubou uma carteira, pá, melhor o dinheiro no meu bolso do que do ladrão, não precisa devolver, que coisa bonita, né, por favor, né, por favor, olha, ele pensa que a gente não, não, não viu o vídeo dele anterior, né, porque ele era contra isso anteriormente, agora que o dinheiro pinga na conta dele, ele é favor, né, então o que acontece, o cara lá, não, que eu vou fazer campanha, que não sei o que, você sabia que o Kogos pode se ferrar por uma coisa, que é o tema de casa para o Kogos, tema de casa para o Kogos, coeficiente eleitoral, ele pode pegar, voto de um monte de uncap, pegar e fazer um monte de uncap trouxa, votar nele, e os caras vão lá, trouxa, votam nele, e ele não consegue se eleger, porque, por mais que tenha muito trouxa no mundo, nem todos são seguidores do Kogos, né, o que acontece, os caras vão lá, votam nele, e ele não se elege, vamos colocar isso aqui, exemplo 1, o mais provável, ele não consegue se eleger, o que acontece, o coeficiente eleitoral entra, os uncap no final votaram para colocar o mandatário do PTB, e como é que fica, vamos supor que consiga colocar Eduardo Cunha como, não sei se vai ser, ou pega um outro assim, o Kogos ainda defendeu o Eduardo Cunha, pelo que ele fez contra o aborto, e que ele denunciou, e que ele denunciou, ele já foi permitido, agora pode ser político, puta que pariu, o cara é tudo menos uncap, o cara é bolsonarista, o cara é político, é candidato, é o usuário de dinheiro público, é Zé Cruzadinha, é gado de mulher, o pessoal hoje no grupo, ah, o plot twist é que ele fez tudo isso para a mulher, porra, não é plot twist, cara, esse é o início da trama, o episódio 1 apareceu com ele gadiando o detone, então a gente já sabe porque ele está aí, então assim, a questão toda do Kogos é essa, ah, não, se eu pegar e encontrar a carteira na rua, abrir, e por exemplo, tem aqui a população brasileira escrita, que é essa identidade que está aqui, não, daí eu posso pegar esse dinheiro para mim, porque sim, porque eu me candidatei, porque não é, só falta ele dizer, porque de acordo com a lei do Estado, eu estou correto, posso ter esse dinheiro, sério pessoal, é sério, vejam, e não é eu falando, e outras, tu vai pegar e tentar pegar os vídeos antigos do Kogos, que eu estou tendo trabalho agora, porque o safado está deletando um monte de vídeo antigo, ele deletando não, está colocando no listado, tá, não vou mentir, ele está colocando não listado um monte de vídeo, tu tem que pegar e caçar esses vídeos antigos do cara, fazer esses, Paulo Pogos, eu fui atrapalhar o foco, eu acho que depois de eu fazer várias vezes ele descancarar como ele é contraditório, ele se deu conta, é melhor eu, é melhor eu rever meus vídeos antigos e não listar as coisas que eu deixei de concordar, eu acho que ele se ligou com isso, ou é por questão de campanha, né, então o que acontece, o, essa treta toda que vocês vão ver, pô, o cara pegando dinheiro roubado, na cara de pau, né, não estou chamando o Cogos de ladrão, nem vou dizer que é receptação de acordo com o direito brasileiro, não cometeu um crime no sentido do direito brasileiro, tá, eu estou dizendo no sentido do libertarianismo, somente na questão do que? Ser considerado libertarianismo, o Cogos cometeria um crime, né, a lei brasileira não está cometendo, esse que é o argumento dele, realmente, na lei brasileira, no papelzinho rabiscado pelo Estado, ele não está cometendo nenhum crime, ele está fazendo exatamente o que o Estado quer que ele faça, ele não está cometendo nenhum crime, tenham isso em mente, o Cogos é um criminoso de acordo com o Estado? Nem um pouco, não está cometendo nenhum crime, está fazendo exatamente o Estado quer que ele faça, então antes que o Cogos pegue-se, ah, eu fico acusou, não, estou só te acusando dentro do libertarianismo, que tu falar que tu fez, que tu não fez para o Estado grande coisa, é o seguinte, o ponto é esse, tá, o ponto é esse, ó, a gente sempre vem o passador de pano, captura aqui, se esse dinheiro, ser gasto, seja por ele ou por outro político, qual a diferença? Pois é, né, então se eu roubar a sua carteira, e alguma pessoa roubar a sua carteira de mim, e essa pessoa que me roubou, aquela que me roubou, que pegou o seu bem de mim, que tinha te roubado primeiro, essa pessoa que receptou o bem, gastou o bem, qual que é o problema, né, qual que é o problema, já foi roubado, janela quebrada, né, mas já foi roubado, isso aí tem que girar na economia, tem que girar na economia, já foi roubada, a janela já está quebrada, clã, ah, então a melhor coisa que tem, que esse dinheiro rode, é muito bom, não tem que pegar aí atrás disso daí, o dinheiro tem que rodar, clã, pô, sério, alguém roubou a sua carteira, eu pego a sua carteira e gasto o dinheiro, então o argumento é, melhor eu, um libertário, gastando o seu dinheiro, do que um ladrão que roubou a sua carteira, veja só, tá aí, ó, petralhas, toma essa na cara, bota aí, bota em mim, kkkk, pelo amor de Deus, pessoal, vocês não entendem, olha o nome da criatura, vamos, vamos ler o nome, ANCAP, porra, porra, ANCAP tem que acabar, cheguei nessa conclusão nesse vídeo, movimento libertário já é uma desgraça, o pessoal não entende o que é receptação, dentro da ética libertária não entende, a não ser que o capital seja um utilitarista, tá, porque o colo de utilitarismo tá, tá indo, tá indo a toda, mas daí o utilitarismo vai dizer o que daí fosse, propriedade, foda-se, as coisas, é, 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 coisa na Argentina, não, 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 tem que passar no Brasil, Brasil, é isso aí, pô pessoal, sério, ó, este dinheiro não vai voltar para o dono de qualquer jeito, quero você queira ou não, ah, então tá, a agressão está liberado, a agressão está liberado, se a gente pega e sabe que foi roubado, e não vai se esforçar para devolver para o dono, né, não vai se esforçar para devolver para o dono, porque o Colo falou, vai pegar também todo o dinheiro do salariozinho que vem do impostinho, né, e não vai fazer nada, vai gastar, vai fazer libertarianismo de acordo com ele, porque é isso aí que todo libertário quer, né, todo libertário que é taxado, ele assina e faz declaração de imposto, quero que meu imposto seja gasto pelo Paulo Cogos em São Paulo, tá, eu quando declaro imposto de renda é assim, é assim que eu declaro meu imposto de renda, na verdade é mentira, quem declara é assara para mim, mas quem que pega e faz? Eu quero, declaração de imposto tem ali observações, eu quero que o Paulo Cogos gaste o meu dinheiro, é isso que eu declaro meu imposto de renda, claro, aliás, agora tem uma vál, não, o pessoal é inacreditável o negócio, é inacreditável, aí vem o pessoal passar pano, ah, meu, teu dinheiro já seria roubado, ah, então tu acha que só porque tu não sabe, ou tu não tá com vontade de fazer isso, ou o Estado não te deixa fazer isso, agora é certo tu pegar e receptar, certo isso, né, puta que pariu pessoal, na moral, na moral, ainda que tu fosse instrumentalizado, tivesse uma arma na tua cabeça, fala assim, vota no coisa, passa essa lei, não sei o que, daí tu, pra se defender, faz isso, é instrumentalizado, isso aí tu pode pegar, afastar qualquer punição, apesar de ser enteque, tu afasta a punição, não é isso que acontece com o Cogos, ele tem imunidade, se ele for eleito, ele tem imunidade parlamentar, tem o caralho todo, mas não é isso, então assim, o pessoal falando, for o único partido ético no mundo do PCO, não, o PCO não é ético, o PCO só é coerente o suficiente pra mostrar que liberal é pior que comunista, é a única coisa que o PCO serve, o PCO ele é tão desgraçadamente comunista, que ele mostra que liberal consegue ser pior que comunista, só pra isso que ele serve, e outra, vamos usar a frase do Cogos, Se você defende o uso de dinheiro público, nem que seja momentaneamente pra promover certas iniciativas, não importa quais sejam, você defende, e lembrando, imposto é roubo, você defende o roubo? Você está defendendo pegar dinheiro que é oriundo de imposto, se você vai pegar e negar a validade disso, como é que tu diz que o teu uso sobre esse dinheiro é válido? Como é que tu faz isso, clã? Como é que tu faz isso? O argumento que ele usa contra o Osterman é o argumento que ele cai, o tempero que tu usa pro pato também serve pra pata, o que tempera a galinha, tempera também o galo, não tem essa, clã, vocês estão em Nárnia, vocês estão na Disney, agora a gente vai suspender, não, chegou em tempo de eleição, é suspender uma ética, vocês tem que pegar aqui o livro do Ropa, ele tem um asterisco, Renata de Rodapé, Maidude, in time of election, you can aggress people, tem que ver e muito, tá ali, e tem até e-mail pra comprovar, é isso mesmo, acabou, pô pessoal, don't fuck Maidude, tá? Pelo amor de Deus pessoal, deixa eu ver aqui, o pessoal solta essa, a cada dois anos, a cada dois anos, o movimento libertário, os uncarts de maneira geral, dão um jeito de fazer mais merda, eles dão um jeito, tu pensa, o pessoal não tem como superar, bateram fundo do poço, cara, mais que isso consegue, a gente vai ficar rico, porque vão achar petróleo, o pessoal vai mais fundo, e acha o merdóleo, e o merdóleo sai esparramando por tudo, faz uma enxurrada do caralho, e aí tu pensa que os caras, que nunca iam fazer alguma coisa, fazem alguma coisa, né, tipo, nunca iam fazer uma coisa errada, fazem justamente coisa errada, Cogos, cara, se alguém me falasse, quatro anos atrás, né, que Cogos ia virar político, eu ia fazer, o Rafael, eu acredito, o Cogos, não acreditava tão fácil, passou um tempo, começou a defender Bolsonaro, putz, vai começar a gradualistar, passou mais um tempo, putz, esse cara aqui vai, com certeza, virar político, ser dotado, que daí ele anuncia a campanha, quem que falta agora? Não, o Cogos ainda diz, porque o Ancap é mais inteligente, eu, Peter Turguniev, porra, cara, eu acho que ele passava, assim ó, eu deixava passar, se ele falasse, Alexandre Porto, tá, por quê? Porque o Porto, pelo menos, é ancap, ah, e o Peter, o Peter é qualquer coisa, menos isso, o Peter não entende a teoria de ancap, ele fala, oh, por que o Visão Libertária, cara, ele só está esses dias, que o ancap só vai acontecer em escala global, cara, isso vai contra a maioria dos inscritos que tem, a maioria dos livros que tem, o pessoal dizendo, não, dá pra fazer em pequenas comunidades, dá pra fazer isso, ele, não, se tiver open board, todo mundo for open board, não for global, não funciona, não acontece, aí fode, foi lá no podcast do cara que toda vez que começa a falar de futebol, eu ia me lascar lá, porque eu não sei nada de futebol, né, ah, é verdade, tá aqui, PCO, ético, yes, o Hopper aqui disse, capítulo 13, do Ethics and Socialism of the Man, volte for PCO, my dude, so to speak, exatamente, se o Hopper falou, eu acredito, é esse o negócio, não, porque é incrível, cara, o cara tá vindo aqui pra ferrar, mas vamos pegar e vamos considerar, vamos considerar a nossa cabecinha que o Paulo Cogos vai pegar e ser um político nulo, que não seria teoricamente um problema ser um político nulo, mas na prática é complicado pra caralho, por isso que eu não me vejo como um purista, ah, quer dizer que eu defendo política? Não, é quer dizer que dentro de um escopo teórico eu vejo que tem alguma função que possa ser feita dentro da política, qual que é essa função? Meramente, carimba e acabou o Estado, essa, eu aperto o botão e acabou, se dá pra fazer isso politicamente, que faça, não dá pra fazer isso da forma que o Paulo Cogos vai fazer, como seria isso? Vou dar um exemplo pra vocês, existem municípios pequenos, vamos pegar com menos de 5 mil habitantes, Barra do Caraí, exemplo, tá, 5 mil habitantes, a gente soca aquela porra lá de Ancap, beleza, a gente, talvez de juros na lei, não faça, mas de fato, como a gente está administrando as coisas, a gente privatiza a cidade inteira, então tá, foi feito, e vamos supor que a gente simplesmente ia fazer, ah, quer saber, vamos pegar e acabar com o IPTU, acabar com o zonamento, acabar com o plano de diretor, acabar com tudo, vamos acabar com tudo, então a gente faz o que? A gente pega lá um cara, que vai estar lacerado em todas as propriedades, dentro de holds e coisas do gênero ali, a gente fala pro cara, oh, entra aí, dá dois carimbaços, se tu fizer merda, a gente vai pegar e te expropriar, e foda-se, porque tu sabe qual que é o contrato, entra aí, tu quer fazer isso? A gente te doa dinheiro, o cara vai lá, leva uma pelo clã, faz isso daí, pronto, o cara fez campanha? Não, ele entrou sozinho, o cara fez o, tipo, entrou sozinho porque não precisou, o pessoal simplesmente foi pra frente, precisou de qualquer outra coisa? Ah, teve fundão? Não teve, não teve nada, simplesmente o pessoal já sabia quem ia votar, foi lá, apertou uma coisa, o cara chegou, carimbou, acabamos com a prefeitura, vamos pegar e privatizar os parques, vamos demolir a prefeitura, fazer um estacionamento de quatro andares, no meio da cidade tem cinco mil habitantes, mas a gente daí, foda-se, enfia tudo lá, a Câmara dos Vereadores, a gente pega e transforma em um museu, e qualquer outra, a biblioteca pública privatiza, coisa do gênero, acabou, é isso, não tem campanha, não tem militância, não tem tentativas de mudança política, as pessoas já, a gente já venceu, a gente já venceu, a gente já venceu curitibanamente, ô C4, sai da minha cabeça, desgraça, curitibanamente, a gente já venceu culturalmente, e a única coisa que tem que fazer, é ajustar a papelada, só isso, isso aí seria o político nulo, teoricamente é válido? Não é válido, é completamente válido a existência do político nulo, e agora, fora, já que você falou que é válido, você se entregou ao gradualismo, ai meu Deus, o fora é gradualista, ai, a Saminha, isso daí é uma coisa que você defende? Caralho, seis visualizações, só pra avisar pra vocês, vou até tirar uma foto aqui, tem que tirar foto, quando isso acontece, daí o pá, tá aqui, as seis visualizações, eu tô capirotado nessa live, mandei o link aí pra vocês verem, quer dizer que eu defendo isso aí? Não, eu acho na verdade, praticamente, um mapeiro de tempo, tá? Se tu tá pensando como a gente vai aplicar isso, tu já tá errado, na verdade, isso aí tem que ser, digamos assim, ô, não dava pra aplicar isso aqui há oito anos atrás? Ah, dava, aí vai, agora, se tu fica planejando isso, é tentativa de mudança pela polícia, pera de tempo completa, então, como eu disse, teoricamente dá? Teoricamente dá, praticamente, pera de tempo, não tenta, é pra tu se ferrar, não faça isso, tá? Então, deixa eu ver aqui, Felipe F, que país tu acha que compensa hoje em dia escapar do Lulão e fazer uma grana? Eu acho que pra te fazer uma grana, tu tem que trabalhar para o mundo de forma geral, então, você é programador, vai trabalhando pra Europa, pros Estados Unidos, pra coisa que dá dinheiro, ah, talvez a Europa não dê dinheiro agora, beleza, tem essas inicias, e os Estados Unidos não dê dinheiro, pega com esse dar mais dinheiro, nesse caso, e que também seja uma coisa ética de fazer, não vai programar pra ajudar a quebrar a carteira dos outros, não seja esse desgraçado, mas faça isso daí, o que acontece? Ganha seu dinheiro fora do país, por quê? Se tu não depender de dinheiro que tu ganha localmente, tu pode transitar mais fácil, ah, todo mundo consegue fazer isso? Não, mas é bom que tenha uma galera que consiga fazer isso, porque se eles querem se mover pra outro país, tu pode pegar e levar a outra galera que normalmente dá suporte, né? Pessoas que fazem a economia e o mercado local girar, entendeu? Tu pode trazer o dinheiro pra cá e fazer o mercado local girar. Então, os lugares que eu acho pra fazer isso, hoje em dia, no cenário de mundo que a gente tem, tem muita gente que fala, ah, se a gente tentar lixestar, se a gente tentar lixer buguei, é muito pequeno, tá? O problema é isso, não é escalável. Mas os dois lugares, se eu tivesse condições, assim, de levar todo o clasinho ali, a primeira seria o Uruguai, o Uruguai, que eu acho um dos melhores, e o Paraguai. É isso. Ah, teria coisa na Argentina, no Brasil? Teria. Mas se tu vai querer lugares bons, assim, Uruguai e Paraguai. Diria que o Uruguai é melhor porque o Paraguai tem muita grilagem de terra, eu tô dizendo que não tem no Uruguai, só que no Paraguai é acentuado o troço, é agudo o troço. E, tu também tem certas questões se tu tem crime organizado no Paraguai, com questão de droga, contrabando, essas coisas, tipo, não que o contrabando seja o crime, mas tem criminosos que usam roubo de carro e coisa do gênero pra isso, né? Então, eu diria que o Uruguai é mais calmo nesse sentido. E eu moro aqui perto, então a minha preferência vai ser tentar vir pra cá. Se o Porto sumiu, alguém tem uma notícia dele? Não sei. Porto foi encontrado morto tentando chupar a própria existência. Cogs apostou em colocar um vídeo no Coran que o Estado deve regular a música. O Estado não tem que nem existir, ele quer que regule a música. Ele vai fazer o quê? Não, o Estado, a música não pode ser uma música que vai contra, tô imitando aqui o John Peterson, ah, é uma música que não pode contra a moral e os bons costumes. Quem disse que é a moral e os bons costumes? Cara, tu vai abrir isso daí, tu vai fazer o quê? Se o Jay lançar uma música falando democracia é merda, e o pessoal diz assim, não, não falar que democracia é merda é anticonstitucional, tem que fechar o canal do Jay agora? Né? Com todo respeito a minha mãe, puta que me pariu. Então, é foda, né? Quantos anos você já tem? Eu já tenho 28 anos e 6 dias. Tô velho, tô velho, tô instalando, não sei se dá pra ouvir os estalos, mas tô instalando, já tô na idade da crocância, estou ficando crocante. Né? Peter enganando todo mundo, ele é um impostor. Eu não diria que o Peter é um impostor, ele é infiltrado. Infiltrado quer dizer o quê? Sabe quando mofa? Sei lá, quando mofa uma parede? Tem uma infiltração, tem água entrando na parede. O que é um infiltrado, ao meu ver, no libertarismo? É um cara que tem ideias socialistas, que daí começam a tomar a cabeça do cara, começa a mofar as ideias libertárias. O Peter é isso. O que significa o meu nome? Nada, eu simplesmente peguei de ter um nome que tivesse, digamos, sonoridade e uma certa força para colocar em jogo. Só isso. Eu acho que não tem nenhum significado. Deixa eu ver aqui. O que você acha que o narcapitalismo é um nome que espanta as pessoas? Qual o nome que você acha melhor? Libertarianismo. Faz muito mais sentido falar libertarianismo para mim. Poderia tentar outra coisa, mas se for falar, sei lá, proprietarianismo. Ah, propriedade. O pessoal não gosta, acha que é roubo. Até eu subia. O Fox, se for eleito, ele vai promover, apoiar qualquer projeto que você pede eleito. Cara, ele provavelmente vai apoiar projetos como aumentar a polícia, ajudar essas coisas. E outra, tu pode pensar assim, se o Fox não for eleito, ele colabora para o coeficiente eleitoral. Então vai colocar um sócio, vai fazer um cap e votar em sócio. Vamos supor que ele consiga ser eleito. Ele provavelmente vai ser eleito, vai puxar ainda a gente para dentro pelo voto na legenda. E vamos supor que o Fox seja ultra eleito. O eleito vai ser votado para caralho. Ele vai ser eleito, vai puxar mais três caras para dentro e provavelmente vai votar contra ele. E daí como é que tu vai tentar resolver o problema? O problema é a tentativa de solução política. O pessoal, quando pega e tenta escavar mais para resolver esse problema, para resolver o coeficiente eleitoral, ele faz o quê? Partido Libertário. Ele vai fazer um Partido Libertário e vai seguir o mesmo problema. Vão seguir diretrizes do Estado. Novamente, pessoal, o Cogos não está fazendo nada revolucionário. Ele está fazendo tudo legalmente. Ele está fazendo tudo que o Estado quer que ele faça. É isso. Ou vocês vão dizer o contrário. Ou o Cogos vai dizer, não, eu estou cometendo crimes eleitorais, eu estou cometendo coisas inconstitucionais. Declara isso na campanha. Declara. Declara. Mostra o que está fazendo. Não, o Cogos está fazendo tudo o que o Estado está pedindo. O Estado falou, estou fazendo, estou fazendo. Se tiver que pegar e beijar a bola esquerda do ministro, ele vai beijar a bola esquerda do ministro. O cara está querendo voto. Depois ele vai dizer que é mentira. Foi um beijo técnico. Foi um beijo de verdade. Um beijo técnico. Vocês não sabem? Com o Cogos, ator. Um beijo técnico. Como se fode os libertários do mostil? Fronteirismo é a única coisa que desfode. Como é que tu desfode? Foder é fácil. Como é que tu desfode? A coisa mais fácil, na verdade, que desfode. É o mais aplicável. Porque tu poderia dizer não, se eu tiver, digamos assim, fundos em Bitcoin, não sei o que, em 8 mil camadas de criptografia, criptografar até meus pensamentos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso e aquilo, aquele outro, tá. Mas isso é difícil de fazer. Agora, a pessoa viver como ela normalmente viveria em uma cidade grande, só que na fronteira é mais fácil. Então, esse é o primeiro passo. Lá para o lugar onde tu já está menos lascado. Fronteira é, na minha opinião, um dos melhores lugares para fazer. Países pequenos também, fronteira, morando em países pequenos, perfeito. E no máximo de fronteiras que tu conseguir, Uruguaiana, quatro fronteiras próximas. Você falou sobre a carreira policial, o que você acha do grupo Tigre, aqui do Paraná? Para mim, o grupo Tigre é que vende coisa para hidráulica, né? Hidráulica boa, hidráulica, aqui do Paraná. que especializa em situações com reféns. Eles não vão atrás de ambulante. Bem, situações com reféns, beleza, tu tem uma vantagem nesse caso. Só que a estrutura que o Cox falou não é sequestro, né? Não é investigação de assassinatos, é de terrorismo. É para desmantelar o que seriam quadrilhas e coisas do gênero. Isso daí acontece o quê? Tu vai acontecer uma situação em que o Estado pode dizer o que é uma quadrilha, pode dizer o que é terrorismo. E isso vai se voltar contra a gente. Vai fazer o quê? Ah, o ANCAP, sei lá, sequestrou a si mesmo. Não faz sentido. Ah, o cara não quis levar uma picada, então ele está segurando o corpo dele contra o Estado. Então, a gente só pode chegar à conclusão que ele se sequestrou a si mesmo. Então, já era. Talvez tu convença o argentino a se tornar libertário e ser menos argentino. Porque a mera do argentino que dá é que o argentino ele é muito orgulhoso e acha que, tipo, o Estado lá funciona. ele é bom. Ah, que deu problema aqui, cara, o Estado argentino era inchado pra caralho e o argentino comemorava. O dia que tinham tudo, moeda valendo. Jogava uma moeda, uma moeda de caro-corona mesmo e, ó, dá-me doce. Hoje em dia, cara, pô, o peso argentino vale 12 centavos. Ah, mas olha só. Vale menos que isso, na verdade. Vale 1,9 centavos. Menos ainda. Mas ainda assim, ah, tu não gosta de rodar o peso. Tu pode usar o realzinho aqui, a moedinha e ir lá e comprar. Cara, tem argentino que usa Pix pra receber em real. E os caras te dão uma cotação melhor ainda quando tu paga com eles em Pix. Tem alguns, né? Alguns. Porque tem mercado que te cobra a cotação oficial, que daí vale 5 centavos o peso. Posto de gasolina te cobra o paralelo. Então vale 19, vale 19 décimos de centavos o peso. Ah, daí, daí, cara, tu se sente rei. Tu vai com 500 pila na mão na Argentina, tu faz compra pra dois meses, tu sai assim que o carro chega a estar batendo o pneu no posto da roda e tu passa. Não tem problema. Então assim, o que acontece nessa questão? Já todo vídeo tem que falar da Argentina, tem que falar como é bom morar na fronteira. Se não, não é canal do Forclan. Se for, canal do Forclan tem que ter vídeo falando pra morar na fronteira e falando da Argentina. Pessoal, por que eu entrei infiltrado? Eu vou explicar de novo pro Antônio. Antônio, é o seguinte, quando eu falo infiltrado como se mofasse uma parede. Então o Peter, eu não sei se é porque ele é advogado ou coisa do gênero, ele tem muitas ideias just-positivistas na cabeça dele. Por isso que ele é contra o tutela, por isso que ele acha que o libertarismo tem que ter open borders em ser feita em escala global. Isso tudo são ideias just-positivistas que ficaram na cabeça dele e ele não consegue filtrar pra fora. Então é por isso que eu digo que ele tem infiltrado. Não estou dizendo que ele é um impostor. Eu acho que ele talvez realmente queira ser um libertário. Mas a cabeça dele tá com mofo. Entendeu? Ah, é um pedaço de pão? Sim. Só que tá todo mofado. Opa, meu tio chegando aqui. Minutinho aí que eu vou falar com ele. Só um momento, claro. E aí, Clasinho, tudo beleza? Deixa eu ouvir como é que tá o meu áudio aqui. Eu coloquei agora o microfone de lado. Eu acho que daí deve melhorar. Vamos ver aqui. Tá. Ditas essas devidas apresentações e um teste rápido. Pena que o microfone não gira assim, né? Tipo, pra cá. Ele fica um pouco torto. Então eu tenho que ficar um pouquinho pra frente e puxar o microfone um pouco pra trás. Beleza. O que eu quero pegar e conversar com vocês hoje é um tema que vocês já conhecem. Vocês já devem ter visto. Todo mundo já gravou. Todo mundo já falou. Que é qual o tema? O tema é o debate presidencial que teve. Mas não somente isso. Eu não vou falar do debate em si, apesar de ter coisa engraçada, apesar de ter coisa que tipo meio, ah, qualquer libertário já esperava por isso e assim vai. O que eu quero falar com vocês é sobre a ideia dos políticos desses debates que acontecem as premissas. Primeiramente, o debate de um político ele é um debate ou ele é simplesmente uma batalha demagógica? Se a gente for parar pra pensar, é muito mais uma batalha demagógica do que qualquer outra coisa. É o cara querendo pegar e defender alguma coisa que vai fazer a população votar nele. Mas, de fato, não seria uma coisa que está correta ou uma coisa que faça sentido e tudo mais. Por que eu digo isso? Tu pode ver, todos os candidatos defenderam o Bolsa Família, sendo que o certo seria a não existência delas. Eu vou analisar por A, mais B, mais C a questão do Bolsa Família existir não faz muito sentido. E outra, estão querendo expandir um programa social, sendo que, talvez, a forma que esse programa poderia se analisar se a gente colocou o chapéu de estatista seria analisar quantas pessoas saem do programa, porque ele estaria funcionando. Ele expandir com pouquíssima gente saindo mostra que não funciona. Mas quem vai querer acabar com isso? Uma pessoa que falasse a verdade de um debate político iria acabar sendo rechaçada. Ia virar um meme, ia ser basicamente isso. E se a gente for analisar também quando se trata de promessas, vamos pegar o Bolsonaro. O Bolsonaro começou com algumas promessas dizendo que ia cortar benefícios essencialistas e tudo mais. O que foi o mandato dele? Foi expandir esses benefícios essencialistas, fazendo agora o auxílio Brasil, teve o auxílio emergencial, começou a ter expansão disso tudo. E ele hoje se gaba dizendo que ele conseguiu pegar e expandir esse tipo de coisa. Tanto até que eu peguei e coloquei um vídeo aqui no canal do Paulo Cogos chamando o Bolsonaro de eugenista, só faltar chamar de genocida, um proto-fascista e tudo mais, lá de 2016, no qual ele reclama justamente por esse fato do Bolsa Família. Então, cadê aquele Paulo Cogos? Aquele que antigamente pegava e falava em verdade sobre a família Bolsonaro, vamos colocar assim, hoje em dia, tá lá, amamos, digo, amando. Então, o que acontece? A estrutura toda que tu tem, essas discussões que os políticos fazem, não tem nenhuma verossimilaridade com o que seria de fato o debate. Não tem, não tem. É simplesmente uma questão de uma batalha entre N candidatos para tentar se destacar em suas posições demagógicas para conseguir atrair voto. Isso, promessa de campanha e tudo mais. Então, não adianta pegar e analisar o candidato em específico pela promessa de campanha, não adianta fazer isso. Tem que analisar o quê? Tem que analisar o que ele representa em suas ações, em suas colocações passadas e em suas ações presentes. E a gente pode ver que não tem candidato nessa se tu for analisar dessa forma, porque todo mundo vai falar alguma coisa para ganhar o voto e vai fazer o que é o seu projeto de poder. Isso daí é verdadeiro de Bolsonaro a Lula, de MBL a Paulo Cogos. É um ponto que, assim, é da estrutura política. E daí, se a gente fosse parar para ver a questão do Paulo Cogos, aproveitando que ele soltou alguns vídeos sobre isso, eu quero comentar com vocês. Deixa eu mudar aqui as coisas de lugar para eu poder transmitir a tela. Eu até peguei e fiz um post lá no canal brincando que tinha um cara batendo no jumento e aí tenta montar no jumento e o jumento pega o cara pela perna, derruba ele no chão e o maluco sai gritando, até falando, pô, isso aqui, vê se não é a trajetória do Cogos. Bater no movimento libertário, essas coisas, não que o movimento libertário seja, oh, meu Deus do céu, mas ele, tipo, atacando, falando de tudo, falando que não faz nada, não sei o que, e depois tenta montar em cima ganhando voto e agora que o pessoal zoa ele, ele fica muito brabo, ele está possesso que não estão levando o coitadinho a sério, e como é que fica essa história? Fica nessa zoeira que está acontecendo. Então deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui e aqui, só para mostrar o Palio Focus aqui. Isso aqui é ele fazendo uma imitação de Enéas, eu vou colocar em 1.25, eu acho que o Cogos não vai dar strike aqui, se der eu vou saber, então vamos arriscar, né, Clara? Mas aqui, eu não vou ver todo o negócio, eu só quero ver o início, tá? Nos últimos 10 anos, esperei em vão dos libertários se mobilizassem para restaurar a ordem de liberdade. Nada aconteceu, veio uma ditadura sanitária onde a escumalha impôs as piores restrições aos nossos direitos e nada aconteceu. E agora... Tá, tirando a parte cringe aqui que é limitando o Enéas, ele basicamente está fazendo isso aqui pra quem? Olha a campanha dele, se não é o cara cagando a cabeça de libertário. Ah, esperei os libertários fazerem alguma coisa e não fizeram. Bem, o Cogos ele pegou junto com a Camila Vargas e o Alexandre Porto, né, talvez o Cogos tenha sido mais o idealizador, mas teve o apoio da Camila Vargas e do Alexandre Porto, Camila Vargas, grupos do Facebook sobre libertarianismo. Não sou fã da pessoa, né, mas, reconhecendo, Jack tem que ser reconhecido, ela pegou e teve um peso em puxar a gente pra dentro desse grupo, pro movimento Nossa Vida de Volta. Tanto que eu fiz um vídeo há muito tempo atrás falando que protestar não adianta, né, que no final isso viraria um palanque de político. Eu acho que eu acertei, né, mais uma aqui, vou marcar aqui no quadro que mais uma pro Fuller, mais uma acerta, mais uma previsão que eu acertei. Daí o que acontece? Eu comentei sobre isso. Então, o que o Cogos fala aqui? Ah, que libertários não fizeram nada. Mas o Cogos não fez justamente o pulo do Yoshi? Como assim o pulo do Yoshi? Quem joga Mario tem algumas vezes que dá um pulo muito alto pra pegar uma coisa, uma plataforma que tá muito difícil, você não consegue pular pra ela. O que que tu faz? Tu pula e atira o Yoshi pra baixo e salta de novo. Foi exatamente isso. O Paulo Cogos fez o movimento, daí começou a ter uma posição mediana de, ai, não, não podemos pegar e criticar os bolsonaristas. Ai, libertário não tem que debochar do hino nacional, porque a gente é um movimento de coalizão, frente ampla, contra a ditadura sanitária, pipipi, pó, pó, pó. O pessoal que é libertário um pouco mais coerente ou pelo menos se alinha coerentemente o libertarismo a isso aí, porque eu não conheço todo mundo pra dizer quem é ou quem não é libertário, mas dado que a posição é libertário X, quem foi coerente com ela, começou a ver que tipo, pô, isso aqui tá uma palhaçada. Começou a tá assim, daí o Cogos começou a fazer o quê? Começou a apoiar o Bolsonaro, começou a apoiar o político. Então, o que acontece? É os libertários não fazendo nada? Não, não é os libertários não fazendo nada. O Paulo Cogos, como um bom candidato e talvez um bom político um dia, né, já está mentindo. Fizeram sim. E eu digo aqui, eu, for, que não tenho, não morro de amores pelo Porto, não morro de amores pela Camila Vargas, né, as pessoas aí podem até dizer o mesmo de mim, mas eu reconheço aqui, tem mais gente, Felipe Ogeda, que tem até um canal sobre, esqueci o nome agora, alguma coisa, Bitcoin, mas tem essa galera aí. Eles participaram do início e depois que esse movimento cresceu, o Cogos simplesmente pegou e descartou os libertários pra ficar com a panelinha dos conservadores. Entende? E eu acho engraçado esse vídeo aqui, que ele pega e faz uma coisa completamente cringe, né, completamente, é uma beleza, tentando imitar o Ené, fazer uma coisa assim, emblemática, mas o que que ele já solta? Libertários não fizeram nada. Cara, o Cogos só tá aqui falando pra conservador porque ele pegou e se aproveitou da boa vontade dos libertários de ajudar ele pra ele agora tá fazendo a campanhazinha, pra ele poder pegar e ter um pouquinho de face junto aos conservadores, né, e depois de alguns pedidos de desculpa, essas coisas que eu já comentei aqui no canal, que o Cogos já disse com o Paulo Doria, depois disso, ele começa a atrair todo mundo, né, que entrou com certos ideais e o Cogos resolveu mudar eles e se aproveitou que ele era mais a face disso daí e inverteu tudo, e o pessoal acabou notando que realmente protestar é inútil, mas não vamos concordar com o Forno, é muito feio concordar com o Forno. Não só isso, ele também fez uma segunda super estratégia aqui que eu acho que tá preparando a questão de apresentação política dele que eu vou colocar aqui pra vocês, né. Olha aqui, vamos colocar em... Eu assisto o vídeo tudo em duas vezes, claro, não tenho tempo pra esperar as coisas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Paulo Cogos aqui, se você odeia o Estado e a sua tirania, não pule esse vídeo, eu vou explicar como acabar com o Estado. Eles vão colocar isso aqui em YouTube, cara, sorte que eu já não vejo vídeo das coisas. Tipo, olha a campanha do cara, esperamos o movimento libertário fazer uma... Cara, conservador não, não foda-se, tipo, esses neocon, reação, não foda-se pro movimento libertário. E o cara vem, ó, porque o movimento libertário não fez... Cara, fez, primeiro, né, é a melhor coisa que pode ter sido feita? Não, eu, ao meu ver, foi inútil, mas foi algo concreto, foi o movimento Nossa Vida de Volta, o Cogos fez parte, o pessoal pegou e apoiou, ele levou o Cogos pra ele depois pegar, tirar todo mundo pro chão e transformar em um movimento bolsonarista. Então, é muita cara de pau dele falar isso. Pra quem conhece a história das coisas, é por isso que eu digo que o movimento libertário é uma perda de tempo, porque o pessoal apoia gente assim, gente que vai usar, abusar e descartar, tá? É gente assim, e tu vai vendo, olha só a posição do cara. Mas nada foi feito, veio a ditadura sanitária. Nada foi feito. Foram proibidas de sair de casa, de ter uma renda, fecharam as pistas, usaram as crianças com copaia, pouquíssimos foram os libertários. Pouquíssimos foram os libertários que saíram às ruas, sendo que a maioria, se tu for analisar, simplesmente reclamou do que? Protestar não é efetivo, tem que ter outra coisa. Daí teve gente começando a empreender de outras formas, criando formas de ajudar empreendedores a se adaptar às novas regras do mercado e tudo mais. teve isso, conheci vários. Por que a maioria da maioria não fez? Porque movimentos em geral são muito ruins em se coordenar, mas o Kogos quando se trata de se elevar politicamente, ele aí adora o movimento libertário. Agora tá xingando porque não servem mais os propósitos, porque ele se deu conta. Libertário não vota e ele precisa de voto. Então o que ele faz? Ataca o movimento libertário como um todo. E vocês já sabem, eu critico o movimento libertário faz tempo, só que eu só tô querendo escancarar pra vocês. quem que tá aí vendo e se vê como parte do movimento libertário? Eu sou libertário e não me vejo como parte dessa desgraça. Tá aqui, ó. Tá aqui o que acontece quando faz parte do movimento. Vai vir uma pessoa, vai querer dizer que eu sou o movimento libertário, eu sou intelectual, eu sou um libertário profissional, eu sou não sei o quê, eu sou o libertário da Jeba Grande, pipipipopopó. E no final, o cara vai utilizar essa posição pra conseguir alguma coisa indevida. Nesse caso, o Kogos quer o quê? Indevida, não no sentido ilícito estatal. Tô dizendo indevida como os princípios, as ideias são essas, daí tu faz uma coisa que é contraditória a essas ideias. O Kogos quer fazer o quê? Defender a sua liberdade através da expropriação dos meios políticos, através da agressão. Isso que é óbvio, é claro, entendeu? Vamos continuar aqui, ó. Eu acho que saíram as coisas. Eu fui um deles. Eu não vou mais esperar quieto. Eu fui um deles, não é libertário. O Estado não vai desaparecer sozinho e nada podemos esperar dos gradualistas e dos liberados. É, nada podemos esperar os gradualistas e liberais. Por isso mesmo que a gente não pode esperar nada do Kogos, porque é um gradualista. O Kogos criticava, criticava, criticava os gradualistas e agora se tornou um. Vamos continuar aqui. Eu me proponho a entrar no Estado e desmantelá-lo por dentro como um brutalista com estratégia deve fazer. Se você quiser me ajudar nisso, é só digitar 14.038. Tá. Isso aqui é... Deixa eu pular. É isso. Tá. Um brutalista com estratégia. Peraí, então. Vamos parar um pouquinho aqui. O que é um brutalista com estratégia? Um brutalista vai defender... Pelo que seria a definição do brutalismo, ele vai defender a estrutura do argumento como ela é, sem floreio, sem colocar nada bonito. Se a gente for analisar a estrutura como ela é, sem colocar os floreios, a gente chega numa conclusão que a tentativa de tu pegar e defender o libertarismo por meios políticos é não só contraditória, mas completamente improdutiva, se não contraprodutiva. O contraprodutivo é que o resultado é negativo, o improdutivo é que o resultado é zero ou próximo de zero. Então o que acontece? O cara tá defendendo uma posição brutalista no qual tu vai ter a exposição do argumento sem o floreio em cima de forma estratégica. Então ele vai fazer o quê? Vai ser brutalista de vez em quando? Quando convém? Então ele vai defender a verdade quando convém? Esse que é o ponto dele? E outra, o que é a grande estratégia de destruir o Estado por dentro? O Cogos... Eu vou fazer uma pergunta simples, porque eu falei isso aqui no último vídeo e a galera tá escandalizada. Mas, cara, o Cogos não tá fazendo crime de receptação, não tá ganhando dinheiro, roubando essas coisas, de acordo com o Estado. Só de acordo com os libertários, mas a lei libertária, hoje em dia, tu não vai conseguir aplicar porque o Estado não vai deixar. Se a gente fosse pegar e fazer, digamos assim, justiça como deveria ser, não daria pra aplicar. A gente seria considerado criminoso. Então, se tu vai considerar o que o senhor e o senhor Paulo Cogos tá fazendo, ele não tá cometendo um crime, ele não tá cometendo um ilícito de acordo com o Estado. Ele, na verdade, ele tá fazendo o oposto, ele tá fazendo tudo que o Estado espera que ele faça. Ele vai se candidatar, ele vai pegar o dinheirinho, ele vai gastar o dinheiro e desce dessa forma, vai ter que fazer uma prestaçãozinha de conta, ele vai fazer uma campanha, ele já tá gastando pra fazer um jingle, já tá pagando pra fazer propaganda no YouTube, ele já tá pegando e criticando a oposição dele, que são os libertários, que ele se diz um e consegue ser oposição àquele grupo que ele diz pertencer, incrível, né, do movimento em geral. O que acontece? Toda essa posição aqui, cara, é as cartas marcadas, já falei isso. E o cara vai entrar lá e vai fazer o quê? Ele vai gritar muito na Lespe? E talvez tenha o mesmo destino do Mamãe Falei, só que fazendo um speedrun, como ser caçado em menos de 30 dias de mandato, né, vai colocar ali no, vai abrir na Twitch fazendo esse speedrun no negócio. Ou ele vai tentar fazer o quê? Virar uma piada? Ou vai querer pegar e conseguir fazer mudanças de lei em nome da liberdade? Mas pera, como é que tu vai fazer isso, Kogos? Tu vai fazer sem conchavo? Sim, vou fazer sem conchavo. Então tu tem um problema aqui, se tu vai fazer sem conchavo, como é que tu vai negociar? Tu não consegue, tu não tem o que entregar pros caras, tu vai ter que vender teus princípios se tu negociar. Tu vai ter que defender uma expansãozinha do Estado aqui, né, passar um paninho pra uma diminuição aqui, não vai fazer diminuição ou vai diminuir menos. Tu vai ter que fazer esse tipo de coisa. Se tu simplesmente fazer com aqueles que já concordam a tua estratégia brutalista, na verdade, é o próprio gradualismo. Que é o quê? Vamos enfiar a gente pra dentro e ganhar. Ganhar no voto, né? Simplesmente fazer isso. A gente vai batalhar politicamente ganhando voto. E a gente vai analisando que essa estratégia aí no final vai ser o cara se alinhando com quem? Com o liberal. Vai ser o cara se alinhando com conservadores em algumas pautas. e provavelmente pra ganhar peso, ter coisa e não ser escorraçado dentro do curral eleitoral dele, ele vai ter que pegar e se dobrar pra outras coisas. Já tô avisando pra vocês. Isso é. Se ele se eleger, né? Se candidatar é fácil. Se eleger é difícil. Então, o que acontece nessa estrutura toda, nessa brincadeira toda do senhor Paulo Cogos? A gente analisa que... Ele é um ótimo exemplo disso, na verdade. O Cogos é um modelo nisso aqui que eu tô falando. A gente analisa que tu tem a campanha política, tu tem as promessas, tu tem o debate, tu tem tudo mais. Só que a verdade, só que a coerência, essas coisas vão pela janela. O que o Cogos tá querendo fazer é simplesmente se dissociar da imagem que ele tinha como libertário, que infelizmente o movimento libertário entregou pra ele. E daí ele tá fazendo o quê? Tentando puxar os conservadores pra dentro. Tipo, não, eu sou um libertário, mas eu entendi o erro. Ah, olha só, não sou igual aos outros. Eu critico os outros e não sei o quê. Então vote em mim que eu vou pegar e fazer conservadorismo dessa forma aqui que é diferente. Então pode confiar o seu conservador. O cara tá entrando sobre uma falsa premissa. Isso é, ele não consegue ser libertário e não consegue ser o reaça que o pessoal quer. Ele não consegue ser nenhum dos dois. Ele já tá meio que mentindo pra galera. A não ser que ele vai se dizer sou bolsonarista, não sei o quê, convicto. Bem, há quanto tempo? Porque a gente vê, seis anos atrás passava chamando o Bolsonaro de fascista, eugenista, criticando os filhos dele, chamando de molenga, um monte de coisa. Tava lá, né? E agora? Então como é que fica esse negócio? É simples. E a gente vê isso daí. A própria estrutura política, ela corrompe qualquer semblante da verdade. É isso que ela vai fazer. Ela vai pegar as pessoas que poderiam ter alguma proposta de fazer alguma coisa real, vai fazer essa pessoa aí cansar no jogo político, vai ver que não vai avançar só que vai ficar numa situação confortável, e no final ele se torna mais do mesmo. Um pouquinho para esse lado, um pouquinho para o outro, mas está acomodado dentro da janela. Ele não move a janela. Ele simplesmente está ali. Ele está encostadinho no marco. Deixa eu ver aqui o teu baço. Suponha que nenhum direitista que ocorra. Em 2023, 100% dos políticos seriam petistas. Não te assusta esse cenário? Teremos o grau máximo de ditadura rápido? Não, não me assusta. Eu já tenho o que fazer, eu já tenho para onde ir. Eu digo assim para todo mundo que está aqui. Se tu se assusta com esse cenário, é porque tu está muito exposto ao Estado. Esse que no final é o problema. O problema não é que tu queira pegar e não ter o Estado em cima de ti. O problema é como tu faz isso. Tu vai fazer isso tentando mudar o sistema, fazer o Estado intervir menos, ou tu vai querer criar o teu sistema, fazer que a intervenção do Estado não te atinja. Qual dessas duas opções tu tem? A posição que tu vai ver que faz mais sentido é tu pegar e diminuir o máximo possível a interferência do Estado na tua vida. Porque isso aí tu pode controlar. O Estado vai ser aquela força que está sempre vindo, só que tu pode pegar e se preparar para ela. Agora, tu tentar pegar e alterar a estrutura do sistema, isso é uma coisa que tu não tem controle nenhum, porque tu vai depender de um terceiro. A não ser que tu dê uma de cogos e diga, então eu vou me candidatar. Beleza, mas o que tu quer fazer depende de terceiros. Então, no fim, a coordenação dos esforços que tu tem, que ainda por cima tu não consegue cobrar um político, teu vizinho, essas coisas, tu não consegue cobrar. Tu não consegue cobrar um político, a coordenação dos teus esforços vão em vão na política. É uma falsa sensação de segurança e de controle. Se tu acha que colocar então os direitistas vai resolver o problema, não vai. Ele só vai atrasar o problema. O problema é que se tu pegar e investir na solução que é vamos colocar os direitistas, tu vai estar sempre exposto à intervenção do Estado. Esse que é o problema. Então, por que eu digo para vocês que isso não me afeta? Porque eu já me adaptei para isso não me afetar. Ah, quer dizer que o Estado não consegue me atingir? Consegue, mas não de uma forma que eu fique, digamos assim, aleijado, não de uma forma que eu vou ficar destruído. E esse que é o ponto. E a gente vê o quê? Não só isso, como voltando à história do debate. A gente vê que no final não tem uma defesa política. Vamos ver o que seriam as pautas de questão de welfare, globalismo e tudo mais. Todos os políticos que estavam naquele debate defendem welfare. Eu já falei. Defende Bolsa Família, defende essas coisas. Nenhum foi contra. Bolsonaro, o pessoal, Bolsonaro é contra o quê? As ações dele demonstram que ele é a favor. O cara foi lá, fez auxílio Brasil, auxílio emergencial, caralho. Entendeu? As ações dele mostram que ele é a favor. Ah, e o globalismo? Cara, Bolsonaro está fazendo todo tipo de jogo que está destruindo a possibilidade do pessoal se defender, aumentando ainda mais as formas de arrecadação do Estado. Tu acha que o Pix é para te ajudar? Não, o Pix é uma forma que o Estado vai conseguir arrecadar melhor. Isso já foi avisado para o Closinho. Ele vai criar toda essa estrutura que pode ser tomada por um petista aqui na frente. Se não for agora daqui a quatro anos, vamos colocar assim, e se não for nesses quatro anos, nos próximos quatro anos, assim vai. Essa estrutura vai ser tomada e vai ser usada para fins globalistas. Não há o desmantelamento do sistema. É simplesmente a mudança do sistema. Quem tenta mudar o sistema vive em função dele, Closinho. Esse é que é o problema. Entendeu? Agora, como é que tu pega e ganha do sistema? Tu se afasta dele. A questão toda que tu tem sobre isso é como eu disse, o globalismo está vindo. O Bolsonaro está... Não, ele está ajeitando, ele está catalisando essa estrutura, ele pausou, digamos assim, ou desacelerou o avanço. Vamos colocar aqui, vamos ajudar os bolsonistas. Ele pausou. Só que ele está fazendo o que? Ajeitando a estrutura para que quando ele avance, ele vá acelerado, ele vá mais rápido. Pode ver, o Pix aumenta o controle do Estado. Isso aí melhora a expropriação que tu tem via imposto. Ah, mas forward, o Estado vai cobrar imposto que não sei o quê. O Estado não quer saber do imposto em dinheiro. O Estado quer saber em colocar um peso em ti para tu não conseguir pegar e fazer as coisas, ter que vender bens para isso. Por que tu acha que existe imposto sobre terra? Por que tu acha? Ah, o imposto sobre terra é para o Estado arrecadar. Não. O imposto sobre a terra é para dificultar a tua capacidade de pegar e simplesmente segurar a terra. Para e pensa. Eu poderia pegar e ficar com essa caneca, esse copo, mais mil e uma coisa. Só que se eu tenho que pagar imposto nela, eu simplesmente vou me livrar de alguns que não vão pegar e me trair um certo retorno, que vão me dar mais hora de cabeça do que vantagem. Então, o que acontece? O Estado faz isso direto. Se tu tiver uma propriedade na puta que pariu lá no meio do mato, o Estado vai cobrar imposto sobre a propriedade assim que ele souber que ela existe. Para quê? Para fazer com que tu tenha que participar da estrutura que ele tem, a estrutura financeira. É para uma forma de até evitar que as pessoas comecem a ficar independentes do Estado. É essa que vai ser a super tentativa. Então, o que acontece quando tu tem uma estruturação que o Bolsonaro está fazendo? Está ajudando para fomentar o caminho para depois vir um globalista todo. Daí existem dois tipos de globalistas. Tem vários, mas tem dois extremos. Tu tem o pessoal que é socialista, que é tipo o Lula, que ao meu ver eu já fiz a analogia antes do meu grupo. É um Maré. Maré é cinco cilindros, 2.4. Que é o quê? Vai ir a toda, vai ir forte, só que essa porra talvez exploda e chegar no lugar que quer. Que é o quê que eu comentei sobre isso nessa analogia do Maré? Analogias fodéricas. É o cara quebrando o país muito cedo. Porque tu precisa dessa quebradeira para depois reconstruir de cima para baixo com o Estado no cerne de tudo. Mas é capaz de ele quebrar muito rápido. Agora, o que me assustaria mais entre o Lula e o Bolsonaro? Por mim, qualquer um dos dois é foda-se. O que me assustaria mais na verdade não é nem os esquerdistas, são os liberal. Os liberal me assustam mais. O porquê? Olha o que aquela desgraça de liberal do novo começou a defender. O cara estava lá mamando a agenda 2030, coisa que o Rafael disse contra, mas ele está filhado ao partido que apoia essa porra. O cara estava lá defendendo todo tipo de ambientalismo, todo tipo de ambientalismo, querendo abrir para a capital estrangeira Amazônia, essas coisas, basicamente facilitar a entrada de empresas que foi usando Shell Companies e tudo mais para entrar. e queria pegar e ainda fazer a defesa lá desses planos governantes. O cara é o quê? Se o Lula é um opalão, por que o Mareia, por que o Opala, por que bebe pra caralho e sabe? E pode dar problema no caminho. Agora o outro maluco é um Camaro, é um Camaro laranja. O cara vai a toda para isso aí. E ele vai diminuir a estrutura do Estado, vai facilitar a forma do Estado arrecadar, ele começa a aumentar o compliance dele, tipo a forma que o Estado faz de pegar e ter que pagar imposto e tudo mais, que é a crítica que eu fiz ao Cogos querendo melhorar a polícia para combater o crime, sendo que, lembrando, o Estado diz o que é crime, aí vai ser contra o terrorismo. O Estado termina com terrorismo. O Cogos vai ser o imperador imortal do Brasil? Não. E mesmo se fosse, seria problema também, porque o Cogos, para decidir que alguma coisa é errado e falar bosta em cima, ele também é muito rápido. O cara, muda de ideia como muda de cueca. Então, a questão no final é essa. O que está acontecendo? Se entrar o liberal, eu acho que é um dos piores cenários possíveis. Por quê? Porque o liberal, o pessoal vai achar que está dando certo. Eles vão achar que o Estado funciona. E esse liberal vai aumentar cada vez mais a estrutura que o Estado tem, mas de uma forma que ele não vai dar os benefícios, vamos chamar assim, que acabam custando um monte e sendo que tira o foco do Estado em melhorar o seu aparato repressor. Por isso que Paulo Cogos está atuando feito um liberal com isso, querendo melhorar a polícia. E isso vai ser justamente a forma que o Estado vai conseguir te expropriar. E daí, no final, o que é a ideia? Como eu disse, os impostos, o Estado não quer o seu dinheiro, o Estado imprime o dinheiro, mas o Estado não quer o dinheiro, ele quer o que tu tem. E daí, ele vai pegar tudo o que tu tem e te dar aquilo que você precisa para cuidar das suas necessidades. E ele vai te dar todo o tipo de distração que ele pode. Vai criar alguma coisinha aqui para te ajudar. Oh, não. Olha só, você pode pegar esse benefício, eu vou fazer um bolso a tal, você pode fazer, sei lá, essa cirurgia para aumentar o pau. Olha aqui, agora a gente está fazendo aqui um bolso a prostituta. Vai começar a ter isso aí. Vamos começar a descriminalizar todo tipo de absurdo, vamos começar a pegar e melhorar todo tipo de putaria, todas as putarias vão ser financiadas, permitidas, subsidiadas. Por quê? Porque é uma forma de anestesiar a galera. vão te dar todos os confortos, tudo isso daí e em troca vão ter todo o controle. E o problema que eu digo é justamente isso, o imposto é só uma forma de tentar te expropriar para você não ter nada. E por que você vai ser feliz? Porque qualquer pessoa que não gostar não vai estar aqui para não gostar, eles vão retirar cedo ou tarde. Entendeu? A questão é justamente essa, nenhum político vai pegar e ser contra isso. Por quê? Porque todo político quer aumentar o seu poder, no final é isso. ele vai aumentar o seu poder nem que seja para aumentar o tamanho da torta que ele tem, a proporção que ele tem do bolo inteiro, diminuindo um pouco o bolo. Ele vai fazer isso. O Kogos talvez diminua o tamanho do Estado, sim, mas ele quer aumentar a proporção que ele tem. Quando ele conseguir fazer isso, quando ele conseguir ter esse tipo de coisa, o Estado volta a expandir. Ele sempre está se adaptando, sempre está se alterando e pessoas que agem feito liberal como Paulo Kogos vão fazer justamente isso, retrair o Estado, aumentar o poder que ele tem de fazer a população ter que seguir o que ele diz, aumentar o policiamento e tudo mais. E no final, quando o socialista vier, ele vai ter uma polícia kogosiana, bonitinha, lustradinha, treinadinha, bem equipada, com tanque, com coisa para pegar tudo e vai colocar na tua bunda. Entendeu? Por isso que eu digo, quanto mais próximo do anarcocapitalismo, de uma forma percebida que tu tem sobre aquilo lá, seja ele o gordinho em raiva ou o liberal eco, é pior, é muito pior. Ah, quer dizer que então tem que votar na esquerda? Não, também não. Porque a esquerda também adapta o Estado. Todas as vias políticas acabam adaptando o Estado. A única saída que tu tem é parar com essa perda de tempo, é não ficar dependendo da estrutura estatal para a tua vida. Se tu conseguir fazer isso, tu vai começar a notar que, pô, realmente, não importa o jogo político. Pô, se o cara aqui assumir, eu faço isso aqui. Se o cara pegar e assumir, tu faz isso aqui. Tu começa a fazer esse chaveamento. E no final, tu dá sempre um passo à frente. É isso que tu tem que fazer. Ou tu vai dizer que tu é tão ruim em se planejar que até o planejamento central do Estado é melhor que tu em se planejar. E a questão do freio moral em relação ao Kogos. Cara, o Kogos não tem freio moral. O Kogos, quando ele acha que alguma coisa ele tem que fazer, ele altera toda a estrutura moral só para fazer aquilo. O Kogos já defendeu o genocídio bíblico, galera. Entendeu? O Kogos já defendeu o tipo, agredir os outros se ele vê que é para um bem maior. Ele já faz isso. Tu acha que se o Kogos achar que tem que fuzilar metade dos libertários para ajudar alguma coisa, tu acha que ele não vai dar uma considerada pensando, ah, será que realmente? Tu acha isso? Ou tu acha que ele vai dizer, não, a ética argumentativa ele já falou que não serve para porra nenhuma a ética. Ele simplesmente vai dizer qual que é o melhor para a humanidade? O que é o melhor? O que é o bem comum? O que aumenta o bem comum? Essa que é a posição dele. Vocês podem analisar dessa forma. o Kogos já defendeu várias vezes isso. Ele levantou de absurdo, ele já defendeu que tem que pegar e alimentar e dar tiro em amante. Tem que perdoar a mulher e dar tiro em amante. É só absurdo, cara. Ah, porque se o cara entrou no quarto, ele pegou e violou essa entidade do lar, não sei o que. Falou isso lá atrás quando um jogador de futebol pegou e postou uma foto lá do quarto do lado da cama de uma mulher, claro, fez uma cagada lá e o maluco foi morto. E o Kogos estava lá passando pano. É só ver os vídeos antigos, pessoal. Ou ele, como eu já disse, ele já defendeu o genocídio que sai na Bíblia. Ah, o genocídio contra os fariseus, alguma coisa assim. Ah, porque Deus falou, então está certo. Então, o que você espera de uma pessoa sair? Eu espero nenhum freio moral. Eu espero que o cara vai tentar utilizar o catolicismo para justificar qualquer merda que passe na cabeça dele. Vídeo dele, debate comigo. Ah, porque tudo que ele precisava ele enfiava na bunda de Deus. Ah, que não sei o que, Deus. Porque não sei o que, porque Deus quis. Porque não sei o que, porque Deus. Porque não sei o que, não sei o que, Daí, quando eu falei prove Deus, eu não estou querendo dizer que o catolicismo só tem sentido se você provar. Não, não é isso. Tu pode usar fé, não tem problema, não tem problema com isso. Agora, quando tu vem pegar e dizer que eu tenho que fazer A ou B, eu quero que tu prove que eu tenho que fazer A ou B. E se tu falar assim, ah, porque Deus falou que sim, então tá, mostra o decreto que Deus fez. Mostra a validade disso. E aí tem todo tipo de gente que não entende a crítica. Ah, não, o Kogos pegou e ganhou o debate porque Deus é uma questão de fé. É, então ele simplesmente, ó, pela minha fé, né, pela minha fé, tu tem que fazer essas coisas. Se tu não gostar, tá contra a fé, eu posso te agredir. Olha que fácil. Se eu for roubar alguma coisa pra salvar o mundo, que é na ideia do Kogos, tudo é uma questão de vida ou morte, né, se for roubar uma coisa pra salvar o mundo, eu não cometi uma agressão. Claro que tu cometeu. Tu cometeu um roubo. Ah, mas aí tu vai ser punido. Não, daí depende. Mas a ideia do cara, no final, é o quê? A ideia do cara é que se ele tiver uma atitude nobre, um objetivo refinado, requintado, não sei o quê, os fins justificarão os meios. A moralidade do Kogos não fala nada sobre os meios que ele vai usar. Nada. Só vai dizer, a moralidade do Kogos é uma muleta pra ele dizer se o fim dele serve pra ele ou não. Porque quando ele tava criticando o político, ele usava de tudo. Quando ele quer virar político, tudo que ele usava antes agora não vale. Não acha que o Kogos pode estar disfarçando pra despirocar no microfone da Assembleia pra divulgar o libertarianismo? Cara, se ele quisesse pegar e divulgar o libertarianismo, ele não tava cagando na cabeça de libertário. Parem com essa... Vocês acham que o quê? Que isso aqui é um conto da jornada do herói? Ah, o cara pegou, abandonou o libertarianismo pra ele fazer todo esse trajeto e daí ele chega lá e defende o libertarianismo. Cara, ele tá causando dano, vocês não tão notando. Vocês tão achando que o cara vai pegar e deixar... deixar barato? Não parem com isso daí. O cara não é messias, o cara não é herói, cara. Isso aqui não é um filmezinho do Velho Oeste, chapéu preto mal, chapéu branco bom. Não é isso. São humanos falíveis, propensos a cometer erros, fazendo cagada. Pô, é a humanidade em geral. Só a desgraça que a gente tá vendo. Isso é simples. Tá? Pô, vai ir na casa do Nando Moura junto ao Gorgonod? Que loucura é essa? Viver em uma cidade amaldiçoada? Ah, isso é outro ponto, cara. Quem mora em cidade grande é o cara que tá mais cagado por conta de política. Eu vejo que a maioria da galera que fica Ai, meu Deus, mas eu sou petista e não sei o quê. Cara, se o Estado consegue controlar a tua vida desde o teu fluxo de sair da tua casa e ver pra ir pro teu serviço. Que eu até acho um absurdo muitas vezes essa questão, né? Que tu tem que ir pro outro lado de uma cidade. Mas beleza. Se o Estado te controla esse ponto, tu não acha que é melhor tu se mudar da cidade que tu tá do que ficar aí e tentar mudar a política? O que é mais fácil? O que é mais fácil, Clara? Você se mudar ou você tentar mudar tudo? O que é mais fácil? Você mudar a sua vida ou você mudar a vida dos outros? Pra você mudar a vida dos outros tem que começar com a tua vida, né? Tem duas possibilidades. Bolsonaro se demonstrou a favor do Alferi e se demonstrou capaz de vender essas ideias pra permanecer no poder. Sim, cara, isso daí acontece. Ah, não vou pegar e fazer negócio com o Central, não sei o quê. Fez negócio com o Central. Ah, porque ele faz a A e depois diz que é B. Ah, pegou, assinou lá o troço da lei 19, 8, 1, 8, né? Não sancionou o troço, não vetou nem nada. Daí depois se diz contra a pandemia. Daí tem uns idiotas tipo Cogos que acham que sim. Então, assim vai indo. Vai vendo. Ah, mas e o Lula? O Lula vai foder tudo e não sei o quê. Sim. Só que é o seguinte, cara, se vocês acham que o Bolsonaro não tá fodendo as coisas, vocês têm problema. É simples. Tu tem, pô, tu tem assim, ó, tu tem o Lula, que é um cara que vai ferrar tudo e o Bolsonaro que também vai ferrar tudo. E o problema é que tu tem que escolher entre esses dois, basicamente, a não ser que alguma coisa extraordinária aconteça e outro entre pro segundo turno, né? Ou pior, alguém vê isso no primeiro turno que não seja o seguinte, tu não sabe, tu tá dizendo assim, tipo, pior, não no sentido de bom ou ruim, mas eu digo de mais absurdo ainda. O problema é esse, tu não... Quem tá querendo mudar o sistema vai ter que escolher entre duas coisas horríveis. Agora, quem pega e não se importa com isso e quer criar um sistema próprio, quer pegar e não viver em função disso, entre esse e esse, simplesmente faz planos contingenciais. Pô, se entrar... Ficar o Bolsonaro, eu vou fazer isso, isso e isso, tá bom. Se entrar o Lula, eu vou fazer isso e isso, se entrar o Liberal, fodeu, porque o Liberal vai fazer todo mundo achar que o Estado tá muito bom. Então eu tenho que estruturar dessa e dessa forma. E esse que é o problema. Vocês têm que notar isso, cara. No geral, não tem muito que se fazer, não tem muito que falar pra vocês sobre isso. Tá? Paripesa, o que é o Estado? O Estado é um relacionamento abusivo, cara. O que que tu pode pegar e fazer? Ou tu deixa esse relacionamento correr, tu tentar se adaptar ao sistema, tentar mudar essa pessoa abusiva que tá contigo, ou tu pode pegar e começar a buscar certa independência e terminar o relacionamento uma hora. É difícil, por exemplo, conseguir terminar e a namorada maluca não ficar te stalkeando, não tentar destruir a tua vida, é difícil. mas vou dizer, vocês tentarem se dobrar em oito pra tentar ajudar, vocês vão acabar cada vez mais atolados nisso daí e a ruptura desse negócio vai ser pior ainda. Então o que acontece? Algumas coisas vão ser medidas drásticas, pessoal, algumas coisas vão machucar muito, porque se tu vai querer no futuro pegar e se tornar uma pessoa que tá livre do Estado, cara, tu talvez nem deva acessar a internet por uma questão de medidas de segurança, porque o pessoal vai te dar tracking por ali, tu não vai poder usar banco, tu não vai poder usar internet, infelizmente a Matopil tá aí, por que que tu vai precisar da Matopil? Pra começar as coisas do zero sem o Estado, porque o problema do gordinho aqui fazendo o beicinho, o problema disso aqui, qual é? O problema é que uma vez que esse cara entra, as iniciativas que estão sendo paralelas ao Estado vão começar a ter aquele puxãozinho pra dentro, o pessoal vai ser iludido pelo dinheirinho fácil e vai começar a ser puxado pra dentro, ah não, a gente vai fazer isso aqui, vamos resolver, estamos nos infiltrando, tá? E no final, o que que é? é o Estado se infiltrando nessas iniciativas paralelas, o Estado se adapta, pessoal, agora, fazer uma iniciativa paralela que funciona é difícil, tu pode criar uma coisa dentro do Estado e tirar pra fora, mas uma coisa que se iniciou fora e voltou pra dentro, e veio pra dentro do Estado, né, e começou a, digamos assim, tomar certas coisas que dependem do Estado, é muito difícil tirar pra fora depois, entendeu? O problema é esse, a galera não tá sacando que é isso, que se tu tenta mudar o sistema, tu vive em função do sistema, tu tá vivendo em função daquilo que tu quer alterar, é simples, Paulo Cogos vive em função do Estado, o Estado determina o que ele quer fazer ou não, entendeu? E como eu disse, o cara vai fazer o quê? Ele vai acabar com o Estado? Não, cara, Ah, estratégia, qual que é a estratégia de tu revelar o segredo? Vou ser um candidato de Estado, tá bom, o pessoal já tá de olho, e aí, tu vai fazer o quê? Vai seguir a lei tudo bonitinho, ah, eu sou o Paulo Cogos, eu sou extremamente anarquista, vou seguir todas as leis eleitorais pra me candidatar, não tô falando que o Cogos tem que violar a lei, isso é que eu digo, é irônico, é engraçado, é tipo, o cara tá querendo te fazer de trouxa, ele tenta me fazer de trouxa e finge que eu tô acreditando, né, é esse que é o negócio, mas é isso aí. Tava numa ligação importante, coisas pessoais, deixa eu ajeitar aqui a câmera, tá com o celular no ouvido até agora há pouco, acho que aqui, né? Então, como é que estamos, Closinho? Vamos conversar sobre esse tema aqui, que é, que é bem polêmico, eu já escrevi artigos sobre isso, a C4 lá no, no grupo do Telegram dela, C4 Post, eu esqueci agora o link, pegou e fez um ótimo, uma ótima, digamos assim, dissertação sobre esse assunto, e eu queria pegar, aproveitar que a gente tá menos de um mês pra eleição, né, vai ser dia 2 de outubro, o primeiro turno, queria conversar com vocês sobre a questão do voto e a situação política, a gente, vocês viram aí o trailer que é o nosso, talvez, candidato pra censura, né? Parabéns, ó, bem pequenininha, já lutando pela parte, construindo o futuro, e lá em contas, viva Adélio Bispo, vai se fuder, viva Adélio Bispo, vai se fuder, pra chamar a polícia, pra chamar a polícia, pra chamar a polícia, PM, cadê a PM? Ó, fazendo apologia aí, chamar o jovem, chamar o jovem, chamar o jovem, tô até correndo, vem cá, cidadão ali, ameaçando e fazendo apologia de violência, um infiltrado, é um gordo, cabelo crespo, comprido, camisa azul, tá falando lá, viva Adélio Bispo, mandando, fazendo apologia de violência contra o Jair Bolsonaro, aquele ali, aquele vagabundo ali, de coquezinho ali, gordo pra caramba, ele tá tranquilo ali, né, então, mas ele veio nos assediar, veio fazer apologia de violência, veio falar que tinha que, tá ali o vagabundo, vai embora, então, tinha que prender um vagabundo desse, então, vocês não tem como fazer o, vocês não tem como meter lá? E a gente pode também ver que existem várias, existem várias coisas assim, que acabam ocorrendo, sobre essa questão, que é, pô, será que votar é válido, será que votar é inválido, essas coisas, que é toda aquela discussão que aparece a cada, a cada dois anos do movimento libertário, vira aquela ladainha, daí tem uma galera que fala que sim, uma galera que fala que não, daí, ah, você é isso, você é aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o pessoal tá perguntando meu número, meu número é raiz de dois vezes i, sobre isso é o seguinte, vamos pegar e analisar, primeiro a questão do voto, depois sobre a atuação política, e depois saber se é ético ou se não é, tá? A questão do voto, quando a gente vai tratar disso dentro do libertarianismo, existem várias formas de tu pegar e tentar analisar isso, porque existem diferentes formas de votar, aqui no Brasil a gente pode considerar pelo sigilo do voto, que é muito difícil, uma vez se o voto for considerado antiético, seria muito difícil tu pegar e saber quem são os participantes disso, porque tu não sabe pra quem ela votou, a pessoa pode anular o voto, a pessoa pode votar em candidato A que não foi eleito, ou candidato B que foi eleito, então a participação dela sobre os danos causados à população, não conseguem ser facilmente analisados, e seria também um problema informacional para a justiça, que não é um problema prático, é simplesmente para tomar de decisão, produção de prova e tudo mais, seria um problema informacional para a justiça conseguir ter essa informação. Poderia ser dito que a informação não é 100% secreta, que ela poderia ser descoberta de alguma forma, mas o custo de descobrir isso comparado ao que seria o ganho que tu teria ao punir essa pessoa seria muito alto. Então o custo de punir acabaria sendo maior do que a própria recompensa de punir a pessoa, e isso daí acabaria fazendo o quê? Acabaria fazendo o que seria um grande prejuízo tentar correr atrás disso aí. Que é a analogia que eu já fiz várias vezes sobre os arrancadores de grama. Por exemplo, se eu vou no pátio de alguém e arranco todo o gramado do cara, na mão, vou arrancando grama por grama, arranco todo o gramado do cara, o cara facilmente consegue pegar e requerir um ressarcimento da minha ação, que foi destruir o gramado dele. Mas vamos supor que esse gramado tenha um milhão de folhas de grama e eu consigo um milhão de pessoas para cada um arrancar uma folhinha de grama. Ou até, para piorar, eu coloco mais um milhão de pessoas junto que só vão ficar na volta. Então, o que vai ser o crime nesse caso? Vai ser... Cada um vai ter que pagar uma folha de grama de novo? Tu vai fazer uma ação conjunta contra todos? Como é que acontece? Então, vamos colocar que não existe um fator de coordenação, tipo eu mandando as pessoas, não tem um fator de eu mandando alguém. Simplesmente é um fator que aconteceu espontaneamente. Se vocês foram lá, apertaram os negocinhos, o que aconteceu? O mandante, digamos, no exemplo que haja o mandante, seria punido, obviamente, pela totalidade do crime. E os colaboradores seriam pelas partes que eles colaboram, dependendo de como que isso se deu. Se houve planejamento, se não houve, se houve simplesmente instruções em separado e como isso procede. Mas o problema geral que eu digo é, apesar disso, em um escopo teórico ser facilmente demonstrado, em um escopo prático é dificilmente comprovado. Isso se torna um problema. Opa, por que essa pessoa estava aqui? Por que ela fez isso? Por que ela fez tal coisa? A pessoa pode se defender de mil e uma formas. Então se torna uma coisa muito cara para você tentar punir quem cometeria uma violação, dado que a gente considera o voto como antiético. Eu considero o voto como depende. Depende por quê? Depende do que que você está fazendo. Se tivesse, por exemplo, um voto para proibir aborto, vamos colocar um plebiscito, proibir aborto completamente, e você votasse a favor da proibição, que não possa ser feita, ou digamos assim, vamos colocar de uma forma mais rápida, proibir aborto das formas que não devem ser feitas de acordo com o libertarianismo. Vamos supor que fosse isso. E se você votasse a favor da proibição, isso não seria antiético. Então o voto por si não é antiético. O problema é o que você está fazendo com isso. Você está sendo cúmplice do quê? E a cumplicidade tem uma certa limitação. Ela tem uma limitação de até onde ela vai. Então, de maneira geral, a tentativa de pegar e punir o eleitor, dado que a gente poderia considerar que o cara votou, sei lá, a favor de algo antiético, ou de alguém que fez alguma coisa antiético, foi cúmplice dessa pessoa, tem um retorno negativo, a tentativa de punir ele legalmente. Então, qual seria a forma que faz mais sentido? A própria C4 pegou e comentou no artigo dela, que seria qual? Tu praticar ostracismo. Tu sabe que aquela pessoa ali fazia, por exemplo, campanha, estava ajudando isso, ajudando aquilo, perdendo um monte de tempo. Tu resolve pegar e falar não, eu não quero ter democratas nessa comunidade libertária. Isso daí vai contra a ordem social libertária. Eu sou uma pessoa que lê um pouquinho de roupa para anotar. Então, eu quero que essa pessoa não fique aqui. Eu vou ostracizar, eu vou boicotar aquela pessoa. E isso daí poderia ser uma forma muito mais eficaz de pegar e, não diria punir, mas, digamos assim, mitigar aquele tipo de comportamento, ou uma resposta àquele tipo de comportamento. Punir, no caso, porque não seria feita uma sentença, não teria todo um devido processo para isso. Simplesmente a pessoa se desassociando. Uma forma de, digamos, causar um ônus de uma forma ética àquela pessoa por conta de um comportamento dela. Questões morais ou questões éticas que são difíceis de serem provadas ou não. Tipo, a gente sabe que ele votou, a gente sabe que ele fez campanha para o fulano, mas a gente não consegue ter o resultado que ele apertou, o número que ele colocou. Então, o que acontece? Como que a gente considera? Não tem a prova definitiva e cabal. Então, a gente vai ter que pegar e fazer o quê? Vamos remover ele fisicamente, vamos pegar e socializar essa pessoa. Só um exemplo. E essa eu vejo que é a solução mais simples, uma vez que você tenha que remover democratas, socialistas e todos esses tipos de geração. Mas, então, falando sobre o voto, de maneira geral, para fechar com chave de ouro, é qual? Não há um grande dano sendo causado pelo eleitor individual e até mesmo marginal, não há uma forma que você consiga calcular tanto esse dano, mas há sim um dano causado pelas decisões do político que está lá. Isso tudo não consegue pegar e demonstrar. Então, o problema geral não é tanto, apesar de ser parte, mas não é tanto o eleitor. Essa parte aí pode ser até desconsiderada para a questão de economia processual. Qual o peso máximo de uma confissão no devido processo legal? O Mário uma vez falou que só uma confissão mesmo detalhada não é suficiente para punir. É que, por que uma confissão por si só, eu não sei se esse é o argumento do Mário, esse aqui é o meu pensamento, uma confissão por si só não prova que tu cometeu um crime, tu teria que confessar e provar que tu fez, porque senão tu poderia estar tentando confessar em nome de um terceiro, e para fazer aquela pessoa não ser punida e tu ser punido. Então, aquela pessoa que era vítima seria compensada pela sua punição, que seria você se entregando para salvar um terceiro, e daí impossibilitaria a restituição. Então, o que aconteceria? A única forma de se punir que eu vejo dessa forma é a pessoa então falando ah, tu quer confessar e tu quer se sentir punida, quer pagar o negócio, então a gente não vai fazer uma questão de julgar essa matéria, tu simplesmente doa esse dinheiro, da sua consciência pesada, ou forneça provas. Mas o problema que pode ocorrer é isso, daí tu teria que retornar algum processo e tudo mais. Eu imagino que seja isso, o ponto do Mário é o ponto do Mário, eu não falo pelo Mário, tá? Mas eu imagino que uma confissão por si só não tenha fundamento para nada, tu teria que colocar provas em cima disso, né? Porque tu tá tentando provar alguma coisa, simplesmente clamar serve para os dois lados, mesmo que tu queira clamar que tu fez algo, tu tem que demonstrar, né? Ah, gastei o dinheiro de uma forma devida, tá bom? Ah, gastei o dinheiro de uma forma indevida, por quê? Como? Como é que foi indevido? Pra quem tem ressarcido? Por que essa pessoa deveria ser ressarcida? Teria que provar isso daí. Caso contrário, tu não tá criando uma relação punitiva e sim que a pessoa quer doar dinheiro não sabe como então tá dizendo que cometeu um crime, né? Eu imagino que seja dessa forma. Simplificando muito, se nós trabalhássemos cinco meses pra pagar imposto e eu ganho mil reais por mês, eu posso justificar pra arrancar cinco mil do Estado a cada ano? Mais ou menos, isso aí seria o argumento que o Ropa daria, né? Que seria justificado, mas eu até diria que moralmente isso não é uma coisa boa de se fazer porque tu vai ficar dependendo do Estado te retornar o dinheiro. A melhor forma de tu combater o Estado não é tu tomando cinco mil reais do Estado que muitas vezes é impresso pra te pagar. Então tá retirando o poder de compra não só de umas dos outros, né? A melhor forma de tu combater o Estado é descobrir como fazer menos meses, né? O ideal seria zero meses, mas algumas vezes tu pode pegar formas legais de só trabalhar dois meses do ano, né? Formas práticas de pegar e no final só trabalhar um mês do ano ou pegar e colocar teu, fazer, digamos assim, um planejamento tributário, jogar a empresa pra fora do país e legalmente pagar zero ou pagar quase nada, pagar só sobre o consumo, entendeu? Então, existem formas que tu pode circunventar isso. O detalhe aí atrás, o detalhe é que elas são caras de serem criadas, criadas, né? E qual que é a melhor forma de tu pegar e resolver esse problema de uma solução cara? É tu pegar e diminuir teu custo de vida, dado que tu vai manter o quanto ganha, assim tu vai conseguir poupar e vai poder investir nessas soluções. Da mesma forma, tu vai tentar se especializar, crescer mais, ou até tu se juntar com outras pessoas e fazer crowdsourcing, né? Ah, tu tem 30 pessoas que moram mais ou menos próximas que poderiam ter a mesma solução. Agora, essa solução se torna viável, se torna até mais barata, marginalmente. Então, a questão toda que a gente tem é que votar nunca vai ser a solução. No máximo, vai ser um atenuantezinho, vai ser o lubrificantezinho que tu vai passar lá no teu girassol, como já diria o Paulinho Gogó, para quando vir o Estado passar o maçorico em ti. E nunca vai ser uma solução definitiva e real. Vai ser simplesmente o coping. Vai ser simplesmente a forma que tu vai tentar escapar do Estado, criando cada vez mais dependência da tua vida perante o Estado. Então, qual que é a solução real? A solução real é uma e uma somente. É tu se afastar do Estado. Como deu o exemplo aqui no superchat. Vou espirrar, peraí, cara. Espera que não está tardendo. Eu vou espirrar provavelmente daqui a pouco, mas... O exemplo aqui, não é que tu vai querer pegar os seus cinco meses de volta. O melhor é tu pegar e evitar pagar os cinco meses. E tente fazer isso de forma que o Estado não vai correr atrás de ti. Uma forma de legalmente não pagar os cinco meses. E eu espirro ali, peraí. Só um momento aqui. Nossa, não está vindo. Espera aí. Eu vou espirrar, mas é que eu faço uma cara muito estranha quando espirro. Por isso que eu estou tirando a tela. Passou. Então, seria isso. Vamos ler aqui as perguntas. Eu vou dar mais uns dez minutos para as perguntas e daí eu vou desligar aqui a live, tá? Deixa eu ver. Você disse que votar não muda nada, mas vive das coisas argentinas que escolheu os piores. Ao mesmo tempo que se me prepara para morar no Uruguai que escolheu os menos piores. Está melhor que os outros. Não, eu digo assim, que não interessa a atuação política que tenha nesses três países, porque é o seguinte, se piorar na Argentina, eu estou no Brasil. Se piorar no Brasil, eu tenho outra opção. Se os três piorarem ao mesmo tempo, ainda assim, eu vou estar melhor se eu ficar só num. Porque os três pioram de formas diferentes. Então, por mais que os três piorem, existem, digamos, 50 aspectos que eles podem piorar. E eles piorem em taxas diferentes nesses 50 aspectos, eu ainda assim posso pegar e escolher quais os aspectos que eu quero pegar e me ferrar neles. Eu prefiro me ferrar, por exemplo, nesse canto, ou nesse canto, ou nesse canto, nisso aqui. Então, a minha posição, por comparação, está melhor do que se eu ficar somente em um lugar. Então, por mim, se a Argentina pegar e votar num candidato que vai, sei lá, melhorar a economia argentina da noite para o dia, por mim é ótimo. Eu estou do lado da Argentina, eu posso aproveitar se a economia melhorar. Ah, mas e se um candidato pegar e for eleito e destruir o peso argentino de novo? Já está destruído, mas destruir de novo. Não tem problema, eu moro do lado da Argentina, eu posso pegar e aproveitar os aspectos que ela é melhor que o Brasil. Moeda da Argentina é uma desgraça, só que os impostos argentinos são mais baixos, então eu tenho uma vantagem aí. Ah, o custo de vida do Uruguai é mais alto que o Brasil, então eu fico no Brasil. Mas as leis de terra dele, as leis de armamento, é melhor. Oh, então eu tenho uma vantagem em morar ali, eu só tenho que circunventar o custo de vida, como que eu faço? Bem, melhor que o Brasil, o custo de vida da Argentina é muito mais baixo, então eu começo a fazer essas vantagens. Então, no final, o fronteirismo, ele não precisa de um ativismo político para funcionar, ele simplesmente pega a política como uma questão que está dada, que está fora do teu controle, e tu simplesmente circunventa todas elas. Se está fora do seu controle, tu não tenta controlar ela, tu faz o que tu pode controlar. Onde é que tu vive, onde é que tu compra, onde é que tu mora, então tu traz o controle de volta para ti. Se tu tenta controlar aquilo que está fora do teu controle, tu vai à loucura. Isso aí é o básico do estoicismo, vamos ver lá o canal do Platinho para aprender isso aí, pessoal. Marco Aurélio já falava isso aí, né? Marcos Aurélios. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo assim, vamos colocar que tu vai jogar futebol. O que tu não controla? Tu não controla o clima. Tu vai jogar futebol, o negócio é um campo aberto, tu vai lá jogar, tu não controla o clima, tu não controla que vai chover ou não. Tu não controla, por exemplo, se o teu time vai estar todo lá, pode alguém pegar e torcer o pé. Tem coisas que tu controla completamente. Ah, eu quero ir jogar e eu vou ajudar o meu melhor, vou tentar fazer isso aqui, vou tentar fazer esse, aquele outro, dar o meu melhor nessas condições. Eu vou fazer isso, eu vou jogar nessa estratégia. E tem coisas que estão parcialmente no teu controle, parcialmente fora. Por exemplo, vou jogar dessa forma com o meu time, mas o time tem que cooperar. Vou fazer isso daqui, mas depende dos outros. Então, qual que é o segredo? É tu pegar todas essas coisas que não estão completamente dentro do teu controle e começar a separar os aspectos que estão no teu controle e atuar sobre eles e os aspectos que não estão sob o teu controle, tu reconhecer que não estão. Então, é, a política afeta um pouco a minha vida? Afeta. Eu consigo controlar ela? Não consigo. Não consigo. Não importa se eu votar 22, 13, 44, 666, não interessa. O fato é que eu consigo escolher onde é que eu compro, eu consigo escolher onde é que eu moro, eu consigo escolher onde é que eu trabalho, eu consigo escolher todo o resto. Eu não escolho só a política. Mas o problema é que tem gente aqui no Brasil e no mundo em geral que não quer escolher onde mora, não quer escolher onde trabalha, não quer escolher o que faz, não quer escolher onde compra, não quer escolher sobre a própria vida. Ele prefere investir na política e deixar que o político escolha por cima dele. Vocês estão entendendo o problema? Por que o fronteirismo que eu defendo é tão importante? Porque ele traz o controle de volta para ti e ele se torna a plataforma que você pode diminuir o seu custo de vida, você pode pegar e ter uma miríade de opções para ah, quero morar em tal lugar, quero fazer isso aqui, quero viver com isso, quero fazer aquela outra coisa, quero comprar um terreno aqui, quero fazer isso aqui, estou morando no interior e as coisas são mais baratas, não estou sendo um urbanóide, estou conseguindo me livrar da mentalidade de urbanóide e talvez uma hora que você queira, sei lá, sair do bostil você consegue fazer barato porque é só tu pular para o país do lado, se tu quer virar um sobrevivencialista tu consegue fazer barato porque tu está morando no interior, então você toma de volta o controle da sua vida e eu digo uma coisa para vocês que isso daí é a coisa mais libertadora que tem, porque existem tantos imbecis, não sei se vocês são alguns deles, porque tem gente que está no meu canal que fala isso, mas tem tantos imbecis que dizem, se você não voltar a pessoa vai controlar a sua vida, cara, o pessoal não controla a minha vida, o pessoal só vai controlar a minha vida se eles vierem aqui na minha casa e me prenderem, olha, ainda assim, eu ainda vou ser libertário, eu ainda vou decidir as coisas que eu quero fazer mesmo que eu esteja restringido, não vão me controlar completamente, eu ainda vou ser livre, tá? O ponto é, a pessoa que depende da política está completamente controlada porque ele pensa dentro daquilo que o político que ele vai decidir deixa, ah, o cara vai, ah, aborto é ético ou não é? Ah, é errado, 100% errado, opa, mas o Bolsonaro votou em tal coisa, o feminismo é 100% errado ou não? Tipo, feminismo não faz sentido não, as línguas feministas não deveriam existir, mas o Bolsonaro foi o cara que em três anos e pouquinho foi o cara que mais enfiou lei feminista mais do que o próprio PT. E aí, agora tu vai ter que abrir mão da tua posição sobre feminismo pra votar no teu mito? Como é que fica? Entendeu? É possível uma comunidade libertária alguém seja impedido de sair da comunidade, é... Alguém se impedisse de sair por ser um degenerado? Como dando alguma calçada não te deixando entrar não. Não, mas se tu vai pegar e por exemplo ter a venda de um imóvel que tenha acesso, se tu alterar a possibilidade de acesso a esse imóvel, que estaria contratualmente sendo entregue junto com ele, tu estaria criando externalidades, tu não poderia fazer isso. Não, eu não poderia. Tem gente que falou o direito de acesso não existe. Existe porque quando tu vende um imóvel tu vende todo com uma estrutura junto. Então, se essa ainda foi vendida de início, beleza. Mas tem certas coisas que vão junto. Da mesma forma, se a pessoa falar que isso não existe então é o seguinte, eu posso pegar, tem um bairro aqui residencial, eu vou construir um aeroporto no meio do bairro residencial. Vou fazer um lixão no meio do bairro residencial. Estou causando externalidades pra todo mundo. Tu pegar e utilizar a tua propriedade como você bem entende, tu não pode fazer isso se isso causa violação de propriedade pra terceiro. Por meio de externalidades. O pessoal ainda não entende isso. Infelizmente, tu tem a ética libertária, a ética alimentativa mais do direito de propriedade? Sim. Só que a gente faz um residencialismo que é o ego-proprietarianismo. Tipo, só existe propriedade pra mim. Esse é o dever de primeira classe. Toda propriedade dos outros é um dever de segunda classe. Então, se eu quiser pegar e estocar dinamite na minha casa do lado de um hospital, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com a minha propriedade porque é a minha propriedade. Não, tu não tem porque tu tá afetando de terceiros. O proprietarianismo é egoísta, vamos chamar assim. Tem gente que pensa dessa forma e isso não é compatível com a ética libertária. E aí, Closinho? Na live de hoje vamos falar sobre o 7 de setembro e como isso afeta o Grêmio. Porque o pessoal tá pedindo esse meme faz tempo, né? De qualquer coisa e como isso afeta o Grêmio. Então, tá aqui em homenagem ao pessoal que pediu o meme como é que isso afeta o Grêmio. Vamos falar sobre isso hoje. Não, tô brincando. Mas vamos falar sobre o 7 de setembro. Até vou tirar essa camisa aqui porque tá calor pra caralho. Tá, então vou dar um tempinho pra galera chegar. Mas o meme foi feito, tá? Promessa cumprida. Então tá, voltamos aqui pra live. Muito melhor, muito melhor. Uma camisa só. Então é o seguinte, Clã. Vamos pegar e falar sobre o 7 de setembro. O dia da contradição. O dia onde as coisas que podem dar errado e dão errado, né? Assim como qualquer outro dia. Mas esse aqui é especial. Porque é o seguinte, hoje é o dia em que o unionista comemora a secessão. Hoje é o dia que o estatista comemora a liberdade. Hoje é o dia que o socialista de vez em quando, né? Depende se é o Bolsonaro no poder ou não. Mas o socialista comemora a independência. Né? Então o que acontece? E lembrando, existem socialistas que não são somente de esquerda. O que acontece que é muito importante ser dito nesse dia? Esse é um dia, assim, e marcante pela contradição da própria estrutura de pensamento dos estatistas. Eles comemoram justamente aquilo que eles não gostam. Para e pensa. Se tivesse, digamos, o 7 de setembro gaúcho, também conhecido como 20 de setembro, né? Dia do gaúcho. A galera, por exemplo, de São Paulo iria comemorar? Bom, é uma data que o Rio Grande do Sul pegou, fez uma guerra contra o Brasil, né? E no final, a gente notou ao fim da guerra que o Brasil não consegue viver sem o Rio Grande do Sul. 20 de setembro. Um dos dias mais importantes que tem do ano. Depois do meu aniversário. Então, que é dia 21 de agosto. Então, o que acontece? A galera não comemora isso aí. Tipo, pá, não, pensei a tentar se sensacionar e não conseguiram. Pipi, pipi, papapó. É, aqui a gente comemora até a derrota, né? Pela tentativa. Mas isso que eu acho engraçado. 20 de setembro é comemorado também aqui no Rio Grande do Sul por pessoas que são contra a secessão. Por unionistas. São pessoas que comemoram a liberdade, mas querem privar a sua. São pessoas que falam de dependência, mas querem ser dependentes do Estado e dos seus bens. Então, o que acontece? Nessas datas, é simplesmente um dia da contradição. A gente tem contradição todos os dias, a gente tem problemas todos os dias, a gente tem erros todos os dias, mas nessa data a gente escancara, digamos assim, o que é a consistência de um estatista. Em resumo nenhuma. Mas o que aconteceu que eu quero pegar e conversar com vocês? Que, novamente, eu não gosto muito de estar falando tanto sobre política, mas infelizmente esses próximos dois meses até o dia... quanto que é o segundo turno da eleição? 28 ou 30? Não lembro agora. Eu acho que é 30 de outubro. Vai ser o assunto, cara. Vai ser o que está em voga, vai ser o que o pessoal está falando. Eu posso pegar e fazer uma live que outra é de outro assunto, mas esse assunto vai voltar, infelizmente. Muita coisa acontecendo at the same time. O que acontece, por exemplo, que o pessoal não se dá conta? Eu estou vendo um monte de vídeo de Dito Libertário em carro de som, gritando, comemorando, que vão fazer uma política diferente, e sim, esse tipo de coisa. O que eles querem pegar e dizer com isso? Eles vão fazer esse tipo de política ética? Não existe? Vão fazer o quê? Os caras vão mudar a estrutura do Estado? Não tem. O cara vai fazer um Estado que funciona? É pior ainda tentar fazer o Estado funcionar. Ele fica mais eficiente em derrubar. É assim que o Estado funciona. A pessoa parece esquecer que todo Estado é governado por grupos de imbecis covardes, enquanto é controlado por um colúdio de sociopatas. Esse que é o fato. Não tem muito o que se dizer. Por isso que eu digo não perca muito tempo com isso, cara. Você não vai pegar e ficar olhando, por exemplo, agora, teve uma decisão lá do Fachin que o pessoal está todo mundo cheando, dizendo que é improcedente, não sei o quê, inconstitucional. O pessoal vai falar isso e isso e aquilo, vão discutir essas coisas. Cara, essa decisão não é para colar. Essa decisão é para fazer o quê? É para pegar caca e bravateiro. É para o pessoal pegar e fazer, digamos assim, ameaças às instituições. Ele pode ter até mesmo gente que está lá dentro infiltradinha, sendo impostora, fazendo isso daí, fazendo serviço para a esquerda. É um exemplo. O pessoal falando sobre esse decreto de armas que eu sempre digo, cara, olha o que acontece no governo do Bolsonaro. Teve coisas boas? Teve, mas só que todas as coisas boas são efêmeras. Todas as coisas boas como o decreto de armas que, apesar da liberdade, facilitou alguma coisa, porque se tu acha que tirar um caca que hoje é liberdade é louco, tá? Eu já falo para vocês, vocês são loucos se vocês acham. Simplesmente é menos pior do que antes, não é livre, é só menos pior. Como essa flexibilizaçãozinha com essas coisas, cara, tudo isso, isso aqui apaga. O que a caneta escreve, a caneta apaga, no caso, o que foi feito aqui. Todas essas liberdades que o brasileiro ganhou, investiu, criou o clube de tiro, montou o arsenal, começou a colecionar. O que ficou de bom é que a pessoa pode treinar sem muita dor de cabeça. Mas o próximo apaga. E as coisas ruins? E essa lei feminista? E os aumentos de Bolsa Família, que agora auxilia o Brasil? E as sossadas que deram? E os precedentes jurídicos? E todos esses negócios, todas essas desgraças que o cara sancionou? Ah não, isso aí fica. Então, 7 de setembro, o dia que a tua liberdade, digamos assim, tu ficou livre de Portugal, para agora, a elite política brasileira poder livremente te espalhar. Esse é o 7 de setembro. Antes a gente era espalhado por Portugal, agora eles pararam de roubar o nosso ouro. Quem rouba o nosso ouro é o Estado brasileiro. Os portugueses acham que a gente não é capaz de se roubar sozinho, pela mão de Deus. A gente é mais do que capaz. Olha só, pagava o quinto dos infernos e agora paga olha quanto. Então, o negócio é justamente esse. O que a gente vai vendo? A gente vai vendo várias contradições, a gente vai vendo vários problemas, várias dores de cabeça dessa galera. E, no fim, um monte de gente querendo comemorar politicamente. Ah não, vamos lá no trio elétrico, vamos gritar a favor do mito, a favor do político XYZ, do governador que eu apoio, quis que aquilo aquele outro. Daí o pessoal querendo pegar e fazer uma representatividade política dos libertários. Cara, não tem. Às vezes as libertárias, eu já falei em vários vídeos, eu já estou cansado de falar isso. Eles não podem ser representados politicamente. Se tu é um libertário, quer votar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, para deixar o seu coraçãozinho em paz. Como eu falei no último vídeo, se for chat, essa coisa, o voto em específico é grande esmeralda. Primeiro que tu não sabe o que a pessoa votou, segundo que nem sempre quer ele e terceiro depende da ação do terceiro. Então no máximo tu vai levar um tapa na mão e é muito caro de fazer isso. Tu quer pegar e apertar o numerozinho que tu gosta? Aperta, aperta, na moral, eu conheço tanta gente que quer apertar o numerozinho lá que ele gosta, apertar aquele numerozinho que são os dois patinhos na lagoa, o cara quer pegar, se ele pudesse ir com o celular e com a arma, ele filmava ele apertando com a arma na urna. Conhece gente assim, não é o problema, o problema não é tu apertar o numerozinho que tu gosta, aperta o numerozinho que tu gosta, vai lá. Só não vem me dizer que isso daí é uma coisa libertária, não vem me dizer que isso é um dever moral libertário, não vem me dizer que isso daí é uma coisa, digamos assim, uma obrigação por questões éticas, não venha me contar essa lorota, isso aqui eu acho que qualquer libertário decente sabe que não é o caso. Então tu quer apertar o numerozinho? Aperta, aperta, diz que é, ah não, porque eu estou preocupado com a outra opção, então tá, aperta. Se tu está preocupado com a outra opção, se apertar um numerozinho numa maquininha lá, você vai fazer lá, treze, vinte e dois, quarenta e quatro, meia nove, e daí o teu blililim, isso aí te deixa feliz, isso te deixa seguro, isso faz teu coraçãozinho se acalmar um pouquinho, aperta. Então tá, só não venha dizer que é uma obrigação dos libertários, que todo libertário deveria, que isso, que aquilo, isso daí é tu não só mentindo pra si mesmo, mas querendo fazer outros de trouxa, entendeu? Então, eu deixo isso claro pra vocês, eu não faço questão de votar, tá, não faço questão de votar. Eu infelizmente me abostei, esqueci, eu não presto atenção em política, que eu esqueci que eu voltei pra cidade que eu fiz o meu título de eleitor, agora eu vou ter que ir lá pra apertar 00, tá, boda, mas o que acontece, eu tinha que ter feito em Porto Alegre quando eu tive a chance, eu não sabia quanto tempo ia ficar lá, né, e a gente não pensa nesse tipo, coisas importantes para se mudar, arrumar dinheiro para a mudança, feito, planejar a mudança, sim, conseguir casa para a Universidade de Dubai, feito, reformar a casa mesmo sem a existência, feito, isso, 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 ah não, eu coloquei aqui, tem que estar no topo da lista, alterar o meu título de eleitor porque votar é a arma do cidadão, eu estava mais preocupado na verdade de como que eu ia pegar e levar a minha arma, porque tipo, putz, eu estou registrado nessa idade, eu me mudei, eu mandei o registro, e como a mudança é instantânea depois de dois meses, né, porque, porque exército, beleza, a mudança depois de dois meses é instantânea, tu requisita, passa dois meses, daí ela instantaneamente muda depois de dois meses, tá, é importante, as mudanças que o exército faz são instantâneas, depois dos dois meses, daí eu tive que ver, pá, como que eu vou fazer, no final deu tudo certo, então era a última das minhas preocupações, né, e sim, pililinho, Vitor Silva, esse é o barulhinho da urna, e ó, Vitor Silva está aí seis meses, firme e forte, tá, então o que ocorre, cara, vocês não vão mudar nada, eu digo pra vocês, vocês não vão mudar nada, entra o Lula, entra o Bolsonaro, não vai mudar porra nenhuma, vai continuar essa palmolescência, de brigar feito um leão, pra conseguir uma migalha que gera teu direito natural, pra depois o cara pegar, quando coloca essa coisinha que o pessoal vai comemorar, entra uma trolha desse tamanho de sossagem em cima, e o pessoal, ah, mas pelo menos com o outro seria pior, ah, não sabe, pior que tu não sabe, tu não consegue prever o futuro, né, tu assume que seria pior, né, tu assume que seria pior, esse que é o problema, né, ah, mas foi, você não assume também, não, eu assumo qualquer coisa, detalhe o que eu vou assumir, o que eu não vou assumir, né, não interessa, o ponto é se vai ser ou se não vai ser, tu não tem a visão disso, e o que acontece, as coisas que não tem grandes diferenças, né, talvez um caso o país quebra mais rápido, no outro o globalismo se instala depois de alguns mandatos, e já era, não é pra ser tanto tempo, porque é feriado, por favor, clã, feriado, feriado, dia da contradição, tá, day of contradictions, é o dia onde o unionista defende secessão, o estatista defende liberdade, e o socialista defende independência, a gente chegou num ponto assim que é incrível, e o melhor, e o melhor, tu vai notar que isso daí não é um absurdo, o estado, o estatista faz o absurdo, e daí o pessoal trata como se não fosse, eu dei um exemplo esses dias, vamos pensar num absurdo que ocorre por conta do estado, vamos fazer aqui um negócio, tu pega, vai plantar alguma coisa, tu vai plantar, sei lá, vai plantar tomate, tá, daí o que o cara faz, ele pega, uma semente, que foi alterada geneticamente, pega essa semente, planta, semente não tem descendentes, beleza, não tem grandes coisas contra o alimento transgênico, o cara pega, utiliza produto, pra matar inseto, produto pra matar erva, né, produto pra fertilizar o solo, produto pra impedir que o tomate pegue, germine, destraga antes do tempo, o cara faz tudo isso, né, destrói, muitas vezes, o solo, com monocultura, ferra, lençol freático, algumas vezes, né, os aquíferas, mais contamina tudo, faz todo tipo de absurdo, mas o filho da puta que não faz isso, esse cara, esse cara aí, esse fodido, ele tem que fazer o quê? se ele quer dizer que ele não faz isso, ele tem que tirar o selinho, pagar um monte pra dizer que é produtor orgânico, daí o que acontece? O produtor orgânico raiz, aquele cara que muitas vezes nem é alfabetizado o suficiente pra ir pra cima dessas regulações, e poder retirar, o que ele faz? Vende pra uma mixaria, quase o mesmo que o produto com veneno, né, vamos falar, vamos ser sinceros, é veneno, veneno, mas é comestível, né, a diferença entre remédio, veneno e placebo é a quantidade, vamos colocar assim, o cara que daí pega e vende o troço sem veneno, não consegue passar regulação, e normalmente é uma empresa muito maior, um conglomerado, aproveita essa red tape, que ele tem como cobrir isso aí, compra do cara pra uma mixaria, gruda lá o selo em cima, grudado o selo, tá aqui, um rim pra comprar um tomate, bem feito, né, e a gente acha isso normal, é isso que eu tô dizendo, é isso que é um absurdo, a gente acha as coisas mais absurdas do normal, uma coisa, pô, agricultura, antes de 1800, era basicamente 100% orgânica, né, agora, o normal tu precisa do selo, pra dizer, ó, é normal, é normal, é sem veneno, tá, tá aqui, ah, então quer dizer que o Foro tá dizendo que, que a agricultura moderna é antiética, não, não tô dizendo isso, eu tô dizendo que, assim ó, é um absurdo, tu pegar e precisar fazer esse tipo de coisa, e é um absurdo tão gritante, vocês tão pensando agora assim, pô cara, pior que ele falou, dessa forma até faz sentido, é, e o estado normaliza o absurdo, vocês tão notando o que eu tô dizendo? Quando chegam essas datas, você pergunta, o que que o pessoal tá comemorando? Ah, é um bando de estatista, um bando de unionista, um bando de gente, que se perguntasse, pode separar do Brasil? Não pode, cláusula primeira da constituição, união indissociável, de municípios, estados, blá 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 blá, ah, beleza, e o que que tu tá comemorando? Ah, se tu comemorou essa sessão de Portugal, e se a coroa portuguesa tivesse uma constituição, que dissesse que é uma união indissociável, tu comemoraria ou não? Ah, você não é patriota, essa é a resposta, entendeu? E, deixa eu voltar a pergunta inicial, o meu problema com o movimento libertário, eu já falei nesse vídeo aqui, deixa eu ver se eu pego ele aqui, deixa eu ver aqui, só pra falar com vocês, meu problema com o movimento libertário, tá ligado a esse vídeo, como colocar a câmera, esse vídeo aqui, o movimento libertário, que eu até mesmo dei joia, porque o, coisa aqui foi muito bem, tem um monte de perguntas aqui, eu fui dando like, o que acontece? Eu já falei o problema aqui, movimento libertário serve pra passar vergonha, nada de bom vem do movimento libertário, quando tu tem uma coisinha boa acontecendo, essa coisinha é só aterrada por uma avalanche de merda, olha só o que acontece, quando não é o pessoal pegando, defendendo o Felipe Netancap, quando não é o pessoal pegando, falando, sei lá, que, tentando explicar pra político que libertário tá organizando uma revolução silenciosa, quando não é o pessoal pegando e falando todo tipo de merda, quando não é o cara pegando e dizendo que o Estado tem PNA, que matar civil russo é válido, expropriação, que o Estado ucraniano expropriar é válido, quando essa torrente de bosta, é a galera defendendo político, candidatura, todo tipo de coisa, então qualquer coisinha boa que acontece no meio do movimento libertário, e eu não tô dizendo as ideias libertárias, as ideias libertárias são outra coisa, mas o movimento libertário, qualquer coisa boa que aparece, música do Jay, sei lá, empreendimentos da hora, que tem vários, isso daí vai sendo soterrado, pô, tem um cara que tá fazendo um empreendimento top, eu conheço o cara ali de Porto Alegre, o Gabriel, não sei se eu posso falar todo o nome dele, mas o Gabriel tá fazendo um investimento top, no qual ele tá criando uma estrutura pra ensinar pessoas a usar cripto, não tem tanto disso no movimento libertário, e daí tu acha que isso é conhecido? Pouquíssimo conhecido, tu acha que a maioria da galera vai usar isso daí? Ah, provavelmente não vai, claro, não tô dizendo que tu é obrigado, é uma obrigação ética o pessoal pegar e usar o serviço do cara, não, não tô falando isso, mas assim ó, essas iniciativas, se dependessem do movimento libertário, morriam na praia, tudo morreria na praia, se dependesse, porque o pessoal é inerte, o pessoal é fatalista, gradualista, inerte pra caralho, e daí no final querem pegar e fazer um fusionismo com os utilitaristas pra fazer qualquer merda, então o que acontece? Eu tô falando pra galera, movimento libertário não faz nada, ele não faz nada, não faz nada de útil, só atrapalha, então o que eu tô falando? Vou fazer fronteirismo, eu vou fazer uma coisa simples, vou pegar a galera, que tá querendo mudar de vida, que tá querendo fazer alguma coisa diferente, pega essa galera, junta ela, num lugar, numa faixa de fronteira, por quê? Porque é melhor te baixar o custo de vida numa faixa de fronteira, não é tão grande essa faixa de fronteira, então eu posso visitar mais perto, a gente pode fazer coisas mais próximas, fora que eu posso ir usando gasolina argentina, então muito mais barato ainda, tu pode pegar e ter vantagem de comprar em vários outros lugares, se tu quiser fazer alguma coisa em outro país, tu consegue fazer brincando, por exemplo, eu tô pensando em outubro, dependendo de qual data que vai ser um evento, que eles ainda não revelaram, se filha da puta da, se argentino boludo da porra, que tá bem claro, falando sobre a Cristina, que eles pegaram, e prenderam lá um cara, que pelo visto que os caras tão me falando, é um ator, sabe aquele cara random, que todas as entrevistas encontram ele, o mesmo cara random, tipo, entre, sei lá, 10 milhões de pessoas, em 5 entrevistas encontraram o mesmo cara, pra perguntar a opinião dele sobre o assunto, esse cara aí foi o cara que parece que atirou nela, daí deu uma treta lá, prenderam um cara do centro cultural, Kyle Rittenhouse, e tudo mais, então é assim, eu nem sei se vai ter um evento, nem sei se vai ter um evento, mas ia ter um evento em Buenos Aires, Argentina, eu tava pensando em ir, é mais barato eu ir pra capital da Argentina, do que eu ir pra capital do Rio Grande do Sul, imagina a capital do Brasil, tá, então, ah não, o fronteirismo tá muito pra trás, cara, eu tô em acesso rápido a três capitais, Assunção, que é no Paraguai, Buenos Aires, e Montevidéu, de uma forma mais barata que eu tô, do que a capital do Brasil, seria mais barato, eu pegar, tipo, se a gente for colocar custos, de UI e tudo mais, e cachê, vamos supor que cachê não muda, de uma palestra, coisa do gênero, tá, se eu fosse fazer uma palestra mesmo, eu cobraria mais barato pra ir pra Argentina, pro Uruguai, pra Assunção, Paraguai, qualquer região assim do sul do Paraguai, do que pra Porto Alegre, porque pra Porto Alegre eu tenho que pagar muito, eu tenho que pagar muito no combustível, sabe, então é assim, ah, a fronteira é longe de tudo, mas é perto de tudo ao mesmo tempo, né, as vantagens são, então o que eu tô dizendo, eu tô dando uma solução prática, que eu posso apontar, pessoal, isso aqui funciona, faz que não tem erro, o pessoal vai lá, quem quer pegar e trucar a minha ideia, pô, vem aqui e visita, vê se tem ou não tem erro, e se tu pegar e ver que a trucada deu certo, vem aqui de novo, se muda pra cá, e se eu tiver errado, me exponha, cara, mostra, não, o Foro falou besteira, tá, o Foro falou merda, que isso e aquilo, e outra coisa que eu digo, se tu não puder morar na fronteira, qual que é a segunda coisa melhor que morar na fronteira? Morar no interior, não seja um urbanoide, tá, então se, ah, mas Foro, eu deveria mudar pra fronteira, eu tenho um campo aqui no interior de Minas Gerais, não, fica aí em Minas Gerais, fica no teu campo, se tu tá melhor aí, fica aí, pra cá, se tu quer reduzir custo de vida, se tu já tá muito bem sentado aí, fica aí, se um dia tu tiver que fugir dessas coisas, vem pra cá, talvez aqui seja melhor, então o ponto é esse, porque que eu foco no fronteirismo, é porque simplesmente eu sei que se a galera vier pra cá, vai ser uma galera que não só tem ideias parecidas comigo, mas investe nas ideias que são parecidas comigo, e isso que é importante, porque se dizer um libertário, é muito fácil, muito fácil, tem a camisa, tem a camisa, eu sou o libertário, feito, acabou, simples, agora, vamos pegar e colocar um filtro positivo, um filtro desarradio de ano, eu sou fronteirista, eu moro na fronteira, me mudei pra fronteira, se outra pessoa falar que é fronteirista, eu pergunto, tu se mudou pra fronteira? Sim, eu moro em São Borja, ah, meu amigo, tu mora em São Borja, pô, não só, por exemplo, se eu de Santa Maria foi pra São Borja, exemplo, como tu também tá perto de mim, eu sei que tu investiu recursos pra fazer isso, então eu sei que qualquer coisa que eu fizer contigo, alta é a probabilidade que tu vai fazer o negócio, então eu tenho mais motivos pra te levar a sério do que um maluco na internet aleatório que diz, eu sou o libertário. Vocês estão entendendo o poder que tu tem disso daí? Por que que o meu foco é esse? Por que que eu não perco o tempo com o movimento libertário? Ai, ai, o foro falou tal coisa, ai, eu não sei o que, cara, o máximo que eu tô fazendo é o seguinte, eu só tô mostrando, cara, as ideias libertárias não são essas, olha como o movimento libertário tá fazendo merda, eu não tô querendo corrigir o movimento libertário, entenda isso, movimento libertário é pra mim uma contradição, eu não tô querendo corrigir, eu tô querendo escancarar a contradição, tô querendo mostrar pra vocês, isso aqui é contraditório, porque quem quer corrigir o movimento libertário não tanca, não tanca, é intancável. O que que acontece? É como querer corrigir o Brasil, tá, como querer corrigir o Brasil. O que que tu vai fazer é o seguinte, tu vai pegar as pessoas que são decentes dali, mostrar, isso aqui é uma desgraça, sai daqui por favor, vamos fazer uma outra coisa. O povo brasileiro que se lixe, o povo brasileiro que come merda, o povo brasileiro que mora debaixo da boca, o povo brasileiro, e o fronteirismo, ah, quer dizer que é uma garantia? Não, é simplesmente uma forma que tu filtra, essa galera, não só pensa de forma parecida, como investe naquilo que ela pensou, ela vai atrás, então tu tem um ótimo sinal. Essa que é a ideia. Ah, mas então quer dizer que o povo não quer obrigar todo mundo pra vir pra fronteira? Óbvio que não, só tô dizendo, quem vier, pô, o que o cara me falar, eu vou levar a sério. Esse maluco pegou, sei lá, veio de meio de São Paulo pra cá, vou levar esse cara a sério. O maluco saiu de São Paulo e veio pra cá. Entendeu? Esse cara aí tá colocando o dinheiro onde é que tá as ideias dele. Esse cara aí é um cara que tu quer ter pra investir junto contigo. É o cara que tu quer abraçar nos negócios. Não é o libertário random na internet que vai falar que tem a ideia de ouro e não sei o que, aí tu não sabe nem se o cara consegue fazer o mínimo. Entendeu? Se o cara não vai te atrapalhar no final. Ou não vai fazer uma coisa que vai acabar com o processo. Então é isso que é importante. Foque nas ideias que tem o maior retorno. Defender o movimento libertário. Tipo, libertarianismo é correto. Isso aqui eu não tenho discussão. Mas defender o movimento libertário perde tempo, cara. Perde tempo. Ai, movimento tancapo. Outra merda. Outra merda. Ai, política. Por que que tu vai perder tempo? Para e pensa. Tu vai pegar e envelopar o carro, bandeirinha do Bolsonaro, isso, aquilo, aquele outro. Vai sair fazendo isso aqui com bandeirinha lá. Vai pegar, chegar pro cara e... E o PT? E o PT? Como é que tá o PT? E o Nuna? E o Lula? Ah, o Lula. E o coisa, não sei o que. Tá, vai fazer tudo isso. Tu vai gastar o que? Dois, três mil reais. Fazendo essa brincadeira. Vai deixar de ganhar. Vai arranjar a briga. Beleza. O que que tu podia estar fazendo com isso? Visitando uma zona de fronteira. Descobrindo se o fronteirismo faz sentido ou não. Ai, se der merda, se o teu candidato favorito não for eleito, né, que pode acontecer, tu poderia já saber pra onde tu vai. Mas não. Agora tu tá se despreparando. Quem não se prepara, se prepara pra falhar. Né? E aquela pessoa que daí fez campanha, envelopou o carro, pintou o cu de verde e amarelo, fez os negócios todos, saiu por aí, pintou um chifre, uma guampa aqui de verde e outro de amarelo, e comprou camisa seleção. Essa camisa aqui eu tenho faz um tempo que foi me dada, né, foi dada pra mim. Tanto é que ela é apertada, porque eu era mais jovem. Eu peguei ela ali no guarda-roupa só pra fazer a piada. Mas o cara tá lá com a camisa da seleção, pulando, feliz, de verde e amarelo, não sei o que, nossa, festa da democracia, cara, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos fuzilar a petralhada toda, kkkk. Entra a petralhada e daí? O cara tá marcado, cara. O maluco vai ter que fugir dessa porra aqui muito rápido. Pra quem tá no meio de São Paulo, ó, se fodeu. Pra quem tá na fronteira, cruza uma ponte. Tô dizendo, pessoal. Por favor, mas entre defender libertarianismo na União Soviética ou nos Estados Unidos, não seria melhor nos Estados Unidos? Nesse caso, o pior não seria melhor igual a voto? Cara, o problema que eu tô te dizendo é o seguinte, não interessa se tu tá defendendo nos Estados Unidos ou na União Soviética. Tu tem que prevenir que os Estados Unidos te afetam igual a União Soviética te afeta. Qual que é o problema da União Soviética? Regulava tudo. E qual que é o segundo problema? Regulava tudo e conseguia regular. Qual que é o problema dos Estados Unidos? Ah, não regula tudo, mas consegue regular. Por que que eu falo pra galera vir pra fronteira, pra América Latina e tudo mais? Aqui não tem regulação, não é tanto, cara. É América Latrina, cara. América Latrina, no decreto acontece e a lei não pega. Sabe? A lei não pega. Em grande parte. E se uma regulação não é boa pra ti? Ai, odeio esses impostos. Ai, eu pago tão caro. Eu pago 5 reais na manteiga. Meu Deus do céu. Argentina, literalmente, tu compra 200 gramas de manteiga por 4,20. Nem isso. Aí era uma manteiga bem boa. Não, 200 não, 400 gramas. Eu acho um bloco assim grandinho, alto assim, uma polegada de altura. Grande bloco. Não lembro quanto que era. Depois eu vejo ali. Pô, ai, eu não gosto que eu vou comprar tal coisa. É muito caro no Brasil. Nossa, tu vai ali no outro país, cruzando a porra de uma ponte, é mais fácil eu ir pra Argentina do que eu ir pra qualquer outra cidade do Brasil. Literalmente, porque a cidade mais próxima, se eu não me engano, é Itaquia ou Barra do Quaraí. É quase 600 quilômetros. Eu uma hora de viagem. Eu ir pra Argentina, eu demoro mais tempo na fila do que no projeto. Mas de boa. Então, assim, ó. Tu tem opção, cara. O problema é que o pessoal fica preso numa coisa só. Movimento libertário, ideias de libertário, são duas coisas completamente diferentes. A conclusão que eu tenho vendo os caras no movimento libertário é que, por mais que entenda a ideia, eles não querem levantar a última consequência. Preferem permanecer na zona de conforto. Exatamente. Exatamente. E daí o que acontece? A Etio vai se tornando aquela coisa que é uma comodidade. A Etio se torna um pijama. Por que um pijama? Eu uso em casa. Ah, eu uso em casa. Quando é pra sair pra fazer alguma coisa importante, daí eu não coloco pijama. Entendeu? Daí eu vou sem pijama. O pior dos caras, ah, o cara sabe qual que é a Etio. Então ele veste um terno gravata e deixa o pijama por baixo. Mas o que aparece é o terno gravata, né? O corporativismo do cara. Então assim, ó. É isso, cara. O problema que o pessoal acha é que é roupa. É tipo, roupa é, né? Mas o que eu digo é uma camisa. Tu tira, ah, ó. Ah, a Etio não tá cheirando bem hoje. Vou tirar aqui e vou colocar uma de outra cor. Ah, essa aqui vai combinar com a calça que eu vou usar. Eu vou sair numa festa. Então, ah, você com os amigos é bom usar essa aqui, com essa estampa. Entendeu? O pessoal não é libertário. O pessoal é modinha. Esse que é o problema. Então é, é uma pura zona de conforto. Se tu for analisar, esse que é o grande problema do movimento libertário hoje no Brasil. Só pra avisar que ela vai ter uma hora. Então, a perda de tempo é justamente essa. Ficar se preocupando em mudar o movimento libertário é loucura. Tu tá tentando mudar incentivos que não tem uma estrutura ordenada. O que tu tem que fazer é criar uma alternativa a ele. O que eu tô fazendo é o seguinte. Eu não vou criar isso aí na internet. Porque foda-se a internet. Né? Tá, tô criando mais forro. Você tem um canal? Tenho um canal. O canal tá simplesmente sendo um farol. Né? O farol vai fazer o quê? Ele vai alertar que aqui nessa região eu tô querendo fazer alguma coisa. não posso falar tudo. Vocês venham pra cá. Visitem. Se vocês gostarem verem que eu tô falando a verdade pra vocês porque eu já tô falando como eu disse sobre a estrutura lá do sobrevivencialismo e o fronteirismo. O sobrevivencialismo é a forma ativa de tu melhorar tua vida. Porque tu vai estar investindo de forma a alterar todos os meios que tu tem pra se suprir. Pra sobreviver. O fronteirismo é uma forma muito mais passiva. É muito mais simples de se fazer. Então eu já tô dizendo ó, a vantagem que a gente tem é se você fizer isso aqui isso é o que acontece. Ah, mas eu quero fazer o sobrevivencialismo. Calma que vem. Calma que vem. Dá pra fazer. E ainda mais com um monte de gente que pensa parecido morando na mesma cidade. Ah, meu amigo, isso que voa. Né? Só uma dica. Mas é a pergunta que eu faço pra vocês. Quem que vai pagar o pato? Quem vai vir? Quem vai colocar a cara a tapa? Infelizmente a gente tem esse problema. Muita gente não quer colocar a cara a tapa. Porra, você acha de canais... da sanção de canais comunistas no YouTube vocês acham que a difusão das ideias entre capas culminando na completa desunião do movimento está favorecendo o acontecimento? Não. O motivo que os comunistas eles estão pegando e surgindo no YouTube é que eles estão começando a atacar em vários nichos diferentes e se referenciar. Mas isso aí não é o grande problema. Eles estão querendo criar uma bolha. E qual que é a ideia do canal do comunista? É o seguinte, ó. Eu vou fazer um canal de reaction no humor. O outro cara lá faz o canal de... de explicando comunismo e mercado financeiro. O outro cara vai falar sobre política. O outro cara vai falar sobre moda. O outro cara vai falar sobre opressão de pessoas que são negras e não sei o quê. E o outro é sobre LGTV. Beleza. O que acontece nesse caso? Esses caras, tu assiste um vídeo rindo do Nando Moura, daí tu assiste um outro vídeo fazendo tal coisa, assiste outro vídeo fazendo tal coisa e pronto, eles zucaram o teu algoritmo. Agora só aparece comunista no teu algoritmo. E pra tu pegar e tirar isso, vai ter que clicar lá e colocar não tem interesse. Muita gente não faz isso. Entendeu? Tanto que eu não recebo mais notificação do movimento libertário porque quando aparece vídeo da galera, eu coloco não tem interesse. Não tem interesse. Apareceu o Peter? Não tem interesse. Apareceu o Cogs? Não tem interesse. Apareceu o Porto? Não tem interesse. Eu coloco isso. O que anda aparecendo de vídeo pra mim? Só coisa sobre homesteading e vídeo que eu normalmente escuto quando tô escrevendo. Que é tipo pra criar barulho de fundo, digamos assim. Entendeu? Então o comunista tá querendo ganhar por esse lado. O que que tá criando então? O que que tá criando agora é um nicho que libertários podem melhor se organizar pra responder comunistas. Fácil assim. Entendeu? Não é horrível. Outra, tem gente que tá se aproveitando disso e fez um doido. Olha o Arthur Petri. O Arthur Petri foi um gênio nessa. Pegou e começou a beitar daí que eu tô achando interessante esse comunismo não sei o que. Daí quando um comunista foi lá no canal e ele basicamente juntou a galera toda pra ir ver ele. Quando o cara começou a falar lá de piscina que não ia ter piscina particular só piscina. Ah, agora então eu vou te desconecer. Agora tu me perdeu. Entendeu? Então ele beitou a galera, aproveitou que os comunistas ajeitaram o público e moveu o público pra ele. Cara, vocês querem fazer isso? Vocês só pesquisem como os comunistas estão fazendo o seu. Tô dando aqui a dica pra vocês porque eu não tenho muito interesse em ficar discutindo com comunistas. Pra mim é perder tempo. Mas eu dou uma dica pra vocês. Querem crescer? Vocês estruturem como é que os comunistas é SEO, né? Search Engine Optimization. Comece a usar os mesmos termos. Como é que tu faz isso? Por exemplo, quando eu respondi o Alexandre Porto. Usava os termos que o Alexandre Porto usava na descrição e no título. Alexandre Porto posteja sobre a arte argumentativa. Quem pesquisa o Alexandre Porto tem um perfil de certas palavras que tá ali que o Google anota que ela associa com aquela pessoa e quando uma outra pessoa usa essas palavras e pá, juntou. Entendeu? Pegou e teve ali a ativação de uma correlação que oferece o conteúdo e a pessoa clica. Então quando tu coloca alguma coisa desse gênero vai. Agora, se tu fizesse digamos assim ó respondendo o meteoro Brasil pipipi papapó não sei o que é disso aqui. Faz um vídeo respondendo o negócio. Beleza. Faz um outro vídeo respondendo tal coisa. Beleza. Cara, boa parte do tempo o libertário vai limpar o chão com os caras. Não sei se tu for liberal que os caras vão falar que o Estado é necessário pra tal coisa foi necessário pra outra coisa e o liberal não vai saber o que responder. Mas qualquer libertário que entenda um pouquinho e saiba o básico como refutar comunista vai se depender se fizer isso. Eu até se alguém quiser pegar e fazer no meu canal eu abro essa possibilidade. Eu, follower não quero investir o meu tempo nisso. O gato está derrubando a caneta. Eu não quero investir o meu tempo nisso. Se alguém quiser investir o tempo aqui eu deixo. Não tem problema. A gente entra num acordo ou abra o seu canal. Também é uma opção. Você acha que o Estado realize a personificação da vontade das mulheres? Não. Nem um pouco. Porque não existe vontade das mulheres. Você acha que mulheres são biológicas propensas ao coletivismo? Também não. Coletivismo não necessariamente. É que assim, eu não diria que alguma pessoa biológica propensa a alguma coisa a não ser, sei lá, diabetes, hipertensão e coisas do gênero. Eu acho muito mais de criação. Mulheres que são criadas em uma boa estrutura familiar normalmente não buscam dependência fora disso daí. Não buscam dependência quando eu digo assim não é, meu Deus, preciso de tudo pra fazer pra família. Mas é uma rede de apoio. Buscam suporte dentro da própria família. Elas não ligam pro Estado. Agora, quando tem a destruição da estrutura familiar o homem normalmente é um pouquinho mais não diria independente assim mas é um pouquinho mais desgarrado. O cara normalmente joga melhor de lo no wolf. Ele pode fazer uma build solo sem muito problema. Já o que acontece? Mulheres normalmente vão se juntar elas têm mais riscos por conta de certos aspectos biológicos como engravidar. O cara pega, vai lá e vai embora. O que acontece? O filho talvez seja dele. Talvez não. Da mulher não tem escapatória. O filho é dela. Então o Estado começa a abrir todos os tipos de absurdo. aborto. Ficar forçando um monte de coisa a ver. A mulher pode abortar mas o cara não pode pegar. Apesar de achar completamente moral isso que eu vou falar agora mas o cara não pode abandonar o filho. Ele tem um ele tem um dever parental sim, mas no momento que a mulher pode pegar e decidir destruir tudo fazer tudo o cara agora tem que arcar pela decisão dela. Sabe? Esse que é o ponto. Então não é que seja biologicamente propenso. É que existem riscos biológicos associados. Tem riscos que estão aí agregados a isso. Na verdade eu vou voltar atrás. Eu acho que também seria antiético sim tu pegar e abrir mão dessas questões biológicas se tu participou do ato. Se for doação não conta, tá? Mas já estava. Então tem riscos biológicos que afetam muito mais a mulher. Não quer dizer que elas são mais propensas a isso mas é que elas precisam de uma certa rede de suporte. A família deveria ser essa rede de suporte. Só que o Estado faz tanta questão de destruir a família que não sobra muita coisa, né? Esse que é o problema. Então o Estado não é a persificação da vontade da mulher. O Estado é a personificação de um abusador de mulheres. Esse que seria o ponto. Como eu disse o Estado é governado por grupos de imbecis covardes e controlado por um coluíde de sociopatas. É isso, clã. Não tem mistério. E aí clãzinho tudo beleza? Deixa eu só... Deu agora? Tá boa a câmera tava um pouquinho mexida. Porque a câmera do celular pra quem não sabe por isso que ela fica estranha. Como é que estamos? Tudo beleza? Bora falar sobre essa questão de direitos da natureza. Não, não são direitos naturais. Não, não é sobre a natureza do direito. Não é sobre nada disso. É sobre os direitos da mamãe da natureza. A deusa Gaia, do pessoal que acha que o mundo, o planeta Terra é um ser serciente em vontades, desejos, que pensa, que sente dor. Ai, coitadinhos. Entendeu? Então querem pegar e fazer agora uma carta de direitos da natureza. Quem é isso? Se não agora o novo monarca, o rei Charles, né? Charles III. Charles III, como o pessoal tá chamando. O cara fez uma terra-carta falando sobre a necessidade de direitos da natureza, que isso é uma completa perversão, né? A Magna Carta que foi criada lá pra reconhecer os direitos da população contra o monarca, que o monarca não seria um monarca absoluto, basicamente agora sendo revogado, né? Colocando uma autoridade global em cima disso. Como essa autoridade global for? Se vocês forem ver esse documento aí, que até teve cidades já no mundo que já estão começando a se filiar esse documento, como que eles chamavam? que eles estavam propondo fazer Global Charter e Planetary Court. No caso, é o Conselho Global, que é uma mistura de um poder executivo e legislativo pra questões globais e uma corte planetária, uma corte de justiça. A gente não pode usar o termo globalista, então a gente vai usar planeta. Olha só, se não é o começo de um estado global aí, tipo, daí ó, oficializou, morreu a rainha, já começou. Começou o 2.0 aqui. E o que seria, digamos, essa estrutura? Por que eles precisam disso? Pra poder te taxar. Pra poder te taxar, pra poder produzir uma moeda global, pra poder utilizar isso aí pra usar do efeito Cantillon pra roubar de ti. E assim vai. E como que isso aí vai ser feito? Como que estão financiando esse sistema todo por enquanto? Com doação de empresas, corporações, bilionários, colocando dinheiro dentro, o pessoal conseguindo arrecadar através de ONGs, todo tipo de coisa. Então tem toda essa estrutura sendo feita da Global Charter, o Conselho Global, que eles estão querendo pegar e implementar, sendo o Executivo e o Legislativo, uma corte global e as corporações, de maneira geral, pra fazer o compliance disso tudo. Fazer, digamos assim, um certo policiamento, né? Por que que eu digo isso? Se vocês forem ver o que aconteceu com aquele cara, o... Puts, esqueci o nome do cara agora, é um careca lá. Eu não gosto muito dele, mas o que aconteceu com ele foi meio zoado. O Chris Tate, alguma coisa assim. Eu acho esse o nome do cara. É um careca brudinho lá que fala umas loucuras, mas beleza. O cara pegou, foi banido do Facebook. Uma ou duas horas depois já tinha matéria atacando ele. Ele tava com um copyright strike no YouTube. Ele, sei lá, tava aguardando o copyright strike aí que era em 12 horas. Já tinha preparado o vídeo. Quando foi postar, ele tinha sido banido do YouTube. Também foi banido junto, além do Facebook, tinha sido banido do Instagram. Daí foi banido do Airbnb, Uber, todo esse tipo de coisa. Do nada. E daí a mídia já tava atacando ele. Obviamente uma coincidência, né? Em 24 horas, o cara ser banido da face da internet. Obviamente, só pode ser coincidência. O cara, o Google, o Meta, toda essa galera é banido do cara at the same time. Coincidência, né? Não existe, como eu digo, um conluido sociopato. Não existe. Isso daí é coisa na sua cabeça. E o que acontece? Isso daí já é a base pra fazer tudo isso. Por que eu tô falando sobre, então, direitos da natureza? É justamente por conta disso. Vão utilizar toda essa estrutura pra dizer que o que você tá fazendo é errado. Que você está violando os direitos da natureza. Olha só, que coisa feia, né? Você e as suas atividades livres aí, você estava livre por muito tempo. Você está violando direitos naturais da natureza. E o ser humano tem direito natural? Não, não. Teus direitos são o que o Estado te deu. Aceita isso daqui ou perde eles, né? Tanque os ou deixe. E, no fim, a questão toda que tá ocorrendo agora no mundo com isso daí é a tentativa de limitar a atividade humana e até a vida humana. Se tu for parar pra pensar Holanda e Canadá limitando quanto que tu pode produzir de comida. Daí começa a fazer o preço da comida subir, pessoas vão começar a morrer de fome. Ah, por quê? Você precisa de transpare e precisa diminuir a oferta. O que acontece com o preço? Bem simples. Ah, não. O pessoal vai começar a querer controlar o suprimento de comida. A gente tem comida hoje em dia em até que abundância, né? Então, como comida e energia é muito abundante, é muito difícil o Estado conseguir exercer controle utilizando isso. Então, isso aí que vai ser restringido. Já tá sendo restringido também a utilização de energia elétrica em vários países. Suíça, por exemplo, é um país que é relativamente livre que agora quer prender pessoas que levantarem a temperatura acima de 19 graus, né? Tu também tem agora com o custo de energia subindo e o pessoal começando a chorar. Ai, por que o Brasil? A Amazônia? As girafinhas pegando fogo, né? Essa mesma galera que tava reclamando daqui, querendo colocar o dedo na torta brasileira, né? Essa mesma galera agora tá desmatando as florestas pra poder reativar energia termoelétrica. Por quê? Porque não tem gás. Então, vão ter que usar outras formas de produzir energia. Olha que irônico, né? E tem muita gente que diz, nossa, isso aí é muita burrice, é burrice, não sei o quê. Nossa, olha como o governo é burro. Não, vocês não estão entendendo. Não é burrice. Isso é completamente planejado. Isso daí é proposital. Isso é feito pelo próprio design, pelo próprio plano é feito dessa forma. Deixa eu só ajeitar aqui pra não ficar na cabeça esse negócio. É pro design isso daí. O que seria essa burrice? É simplesmente, como eu disse, é o controle. Tu diminui a abundância de alimento, tá? Alimento sempre vai ser escasso, mas ou ele é abundante ou ele é racionado. Tu diminui a abundância de alimento a ponto dele quase ser racionado. Diminui a abundância de energia e daí tu começa a fazer o quê? Tu começa a operar em cima disso daí. Tu começa a limitar, tu começa a regular cada vez mais as produções. e se tu for notar, isso tá acontecendo aonde? Tá acontecendo em país comunista? Não. Tá acontecendo em país conservador? Não. Tá acontecendo em país, sei lá, extremamente pobre? Também não. Tá acontecendo aonde? País liberal. Pensa em país liberal. Holanda, Canadá, Suíça, até Alemanha, se for considerar país que o pessoal fica ai, ai, mas a Heritage Foundation disse que aqui o Estado, nesse lugar, ele é muito livre. O Canadá é muito livre. Então, aqui é um lugar bom. O que acontece? Teve lockdown, teve regulação de vacina, agora tendo limitação pra quem pode entrar ou não no metrô, quem pode pegar ou não voo, quem pode pegar ou não ônibus, tá tendo limitação de quem pode aumentar a temperatura do termostato, oferecendo 200 francos, francos suíços, dá uns 200 dólares pra quem denunciar o vizinho. Então o fiscal do Sarney não existe só no Brasil, existe na Europa, mas, ai, eu sou vira-lata, eu vou me fuder na Europa, vou me fuder com o clássico, estilo, pelo menos a vista é bonita, né, vou me fuder na Europa, muito bom. E, é essa a questão, o que é a perversão dos direitos da natureza, que eu digo? É o pessoal pegar e atrelar a uma coisa inanimada, tá, tipo, quando eu digo natureza, eu digo planeta, tem vida no planeta, tem seres animais no planeta, mas o planeta como um todo, né, coletivizar completamente o que é esse ser de direito, fazer pra uma abstração total, né, que não pode responder por si, que não pode fazer nada, que não argumenta, que não pensa, que não sente, que não quer, pra então um grupo poder se dizer representantes do planeta, né, vão virar o capitão planeta agora, vão juntar os anelzinhos e virar o capitão planeta, e então dizer como você está violando, tem que pagar multa, como você tem que ser preso, como você tem que ser regulado, porque eles representam o planeta. É por isso que toda vez que tu tem essa questão de estender direitos pra onde não tem direitos, quando tu passa do limite de alguma coisa, né, passa do limite de algum campo de conhecimento, tu começa a perverter ele. Quando tu passa dos limites do que seria realmente a ciência, tu começa a perverter ela, daí a gente tem esse cientificismo que são as vacinas. Quando tu passa do que seria a questão dos imunologias trabalhando, essas coisas, ou biólogos, pesquisadores e tudo mais, que você conhece muito bem, e começa a querer estender o conhecimento como se fosse uma autoridade, tu começa a ter esses absurdos de, ah, decreto disso, decreto daquilo. Quando tu passa do que seria a questão de preservação, a natureza, que não é, só uma ideia de preservar o ambiente que tu vive, isso é importante, mas quando tu passa dessa competência para se tornar uma ferramenta de controle, tu vai começar a ter uns absurdos que vão permeando todas as outras camadas do tecido social, desde o direito, a forma que tu vai se relacionar, como que tu vai conseguir abrigo, então, o que acontece? A galera toda está involuindo, involuindo por quê? Porque simplesmente a gente está começando a gerar agora direitos de quarta geração, basicamente, que vão solapar completamente os direitos de primeira geração, que, tipo, isso aí eu não estou falando que existam na lei libertária per se, eu estou dizendo, ah, o pessoal pega e diz, por exemplo, nos Estados Unidos, existe aqui direito à propriedade, ah, beleza, eles colocam uma segunda camada, ah, não, 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 calma aí, é vida, propriedade, liberdade, mas para a vida, uma pessoa se tiver acidentada tem que ligar para uma ambulância, vamos supor assim, tá, agora também tem que pagar o tratamento, agora, se essa pessoa pegar e jogar lixo no chão, ela também tem que ser presa, porque não é nem uma questão de violar uma lei, violar uma, violar uma propriedade do outro, violar um decreto municipal, não, violou os direitos à terra, a terra se doeu com isso, você jogou, caiu uma latinha no chão, agrediu a terra, vão começar a fazer esse tipo de absurdo, claro, não nesses termos que eu estou dizendo, mas vão começar a taxar carbono, vão fazer tudo isso, e o que vai ser, digamos, a forma do Estado controlar isso tudo, não vai ser um controle direto pela moeda, vai ser criar uma nova forma para tu poder fazer qualquer atividade econômica, vamos ver o que que é, direitos à natureza, taxação de carbono, opa, vamos fazer um mercadinho de carbono aqui para o cara poder vender ou comprar o carbono dos pobres para ter maior liberdade para o que ele quer fazer, e assim vai, então, a gente está num cenário que acaba sendo problemático, toda essa estrutura está se fechando cada vez mais rápido, ah, tem tempo? Tem, se a gente já tivesse perdido não estava tendo tanta propaganda contra a gente, se a gente já tivesse perdido eles já teriam feito Então, tem tempo? Tem, pouco tempo, mas tem. E tem que fazer o que? Tem que pegar e sair desse tipo de coisa, tem que se afastar disso, tem que sair das cidades grandes, tem que, de preferência, até aprender sobre o vencialismo se for possível, entendeu? E a questão toda disso daí é que muita gente não vai querer fazer, muita gente vai ficar sentada esperando o caldo entornar, entendeu? Então, infelizmente é isso, pessoal, de maneira geral, a gente vê o que está se avançando, no fim, não tem muito o que se fazer, para tentar salvar todo mundo, isso não acontece, não ocorre, não é possível salvar todo mundo. Muita gente gasta uma energia tremenda querendo salvar todo mundo por vias políticas, que também não adianta nada. Ah, mas o Bolsonaro, então, vai conseguir salvar o Brasil do globalismo? Não, não. A gente vai chegar no globalismo aqui com o Brasil cedo ou tarde. Na verdade, acho que não tem como salvar o mundo do globalismo, mas é o curso natural do Estado. Para você conseguir salvar disso, só tendo muita gente começando a fazer a coisa certa. Mas a vantagem dessas elites é qual? A gente é muito desorganizado, a gente não tem coesão. A gente não tem uma forma unificada de essas coisas. Simplesmente, uma galera perde recursos na política, outros perdem recursos reclamando, outros perdem recursos chorando por conta do STF, outros tentam fazer ativismo dentro do sistema jurídico, por exemplo, os Estados Unidos gastando 100 mil para brigar com uma multa. Ah, mas daí vai ter um político querendo pegar e acabar com a indústria da multa numa cidade grande. Cara, não tinha nem que estar na cidade grande. O melhor seria o cara pegar e dizer saia da cidade grande. Isso aí faria muito mais do que tentar acabar com a indústria da multa ali. Ah, mas foi, como é que eu vou fazer com isso, isso, aquilo, as coisas, meus confortos? Cara, o nosso conforto é onde está a nossa fraqueza. O nosso conforto não é merecido muitas vezes. Infelizmente, essa é a verdade. O pessoal pega e está se focando muito em entregar as liberdades em nome de segurança, mas sem conforto. É mais confortável não ser livre. É muito confortável para essa galera ser um escravo. E a gente tem esse problema justamente hoje em dia. A gente tem essa pera de tempo completa, que é a tentativa de resolução política, tentativa de ficar xingando muito no Twitter, ficar fazendo barulho, mas ninguém está empreendendo, ninguém está buscando acumular recursos para si, ninguém está buscando pegar e sair dos centros urbanos. Pouquíssima gente está fazendo isso. Dá para contar nos dedos quase. E no fim, quando o caldo entornar, quando o pessoal vê que daí está tarde, infelizmente vai ser tarde demais. O jogo já está revelado. Tem coisas de anos e anos atrás que a gente acaba de olho. Mas o que acontece? Você está focado na tua vida. Tem vários problemas na tua vida. Aí quando tu notar que esse problema, que é uma coisa que está sendo planejada, já faz pelo menos uns 60 anos e o pessoal está aplicando agora, uma coisa que é mais velha que tu, o planejamento é mais velho que tu, está sendo aplicado agora, tu começa a notar. Pô, não vai dar tempo. Infelizmente muita gente não vai conseguir ter tempo para resolver esses problemas, tá bom, clã? Que não tem nada a ver com natureza, que não tem nada a ver com direito. É simplesmente a carta verde, de controle, para poder dizer o que tu pode ou não fazer. Então pegue essa estrutura aí. Tu vai ter um executivo mais legislativo que vai ser esse conselho global, uma corte planetária, as empresas fazendo compliance do que esse pessoal decide e daí vão começar a lançar um sistema de carbono, porque o carbono vai se tornar a moeda universal. Facilmente emitido, facilmente produzido, você imprime enquanto respira. Mas não por muito tempo, você depende deles. E isso vai ser, a questão vai ser regulada. Eles vão atrelar a atividade econômica ao título de carbono e assim vão controlar esse tipo de coisa. O que vale não é realmente o carbono, é só o título, é só isso aí. Tu vai ter que pagar, tu vai ter que trocar o quê? Para eles não importa o carbono, não importa se tu está poupando, se tu não está. O que importa para eles é que tu está entregando o teu patrimônio para ter que pagar esse título. Não importa que eles vão dizer que tu, ah, eu vou pagar com real. Ah, foda-se, real, real, esse papelzinho que o pessoal imprime. Eles querem que tu entre em dívida, daí tem que vender, tipo, sei lá, para a terra. Enquanto não estiver sem nada, quando for 100% expropriado, não estão felizes. Eles vão continuar, vão seguir. Então, qual que é a única opção? A única opção, já que não dá para salvar todo mundo, é se salvar e salvar quem pode ser salvo. Infelizmente, não é todo mundo que a gente quer, muitas vezes. As pessoas que a gente pode salvar e as pessoas que merecem ser salvas, vamos colocar assim, as pessoas que vão poder ser salvas efetivamente pelo que tu faz, não são o mesmo grupo. Infelizmente, é isso. E se vocês não se derem conta disso e não se prepararem para se salvar primeiro, vocês, primeiro, que não salvam ninguém, segundo, não conseguem pegar e fazer mais nada além disso. Vocês vão precisar do salvamento. E não vai ter ninguém ali para vocês, infelizmente. Então é isso, pessoal. A questão toda que eu queria conversar era isso. É uma live meio triste de se dizer. Eu ia fazer com um pouco mais de energia, mas está dando uns problemas na semana que está me tirando do sério. Mas é isso. No geral, está aqui cantando a pedra. O que dá para fazer é ficar na América Latrina, que felizmente é tão atrasado, é tão ruim, o Estado é tão ineficiente que não funciona. E esses Estados liberais aí que é tipo, ai não, Canadá, Harry de Paul deixa. Ai, vamos... Como é que o pessoal lá de gradualista faz? Ai, vamos para Estônia. Vamos para Estônia. O pessoal agora lançando lá no Panamá um... Pode, pode daí ficar no oceano ali, que tu vai ser controlado para caralho no oceano, cara. O pessoal ainda está no Seasteading. Seasteading é loucura, cara. Seasteading é loucura. Tipo... Reject Seasteading. Embrace Homesteading. Essa que é a forma certa de fazer. Pô, é só ficar nessa onda, cara. Então, a questão toda que a gente tem é essa, pessoal. Ah, e tem mais dois detalhes. Aproveitando que eu já vou dar uma cutucada que eu estava falando de moeda, né? Vocês viram duas grandes notícias que deu agora dentro do... da questão de criptomoeda, né? Ethereum fez um merge que juntou lá, soltou o Proof of War, que usou o Proof of Stake, fez um jab todo lá. Fizeram um... Todo... Assim, a questão técnica não me interessa, na verdade. Não aplico em Ethereum. Eu não... Assim, se tu gosta de Ethereum, beleza. Eu sei que a tua turma daí tem dono, tu deve gostar do Vitalik, né? Então, beleza. Mas o que acontece? Estava aqui comemorando, né? O Foro Econômico Mundial comemorando isso daí. Sendo que financiaram boa parte disso. O que mais que eles financiam? Que eu falo pra vocês direto que Bitcoin também não está livre. Bitcoin tem a segunda cagada, digo, a segunda camada que também não está livre. Tu vai ver o que o pessoal do Foro Econômico Mundial está financiando dentro do ambiente do Bitcoin. Se não a Lightning, se não tudo isso. Então, tipo, tem muito maximalista falando, olha aqui, Ethereum tem o Oro Econômico Fórum em cima, né? Sou muito esperto, tem o Bitcoin segunda camada, kkkkk. O que acontece? Está sendo justamente o que está sendo financiado. Então, fica rindo aí, o maximalista. Está próximo da lista. Mas o fato do Estado não funcionar é vantagem para libertários e empresários em geral? Não. Exatamente esse é o ponto. América Latina, essa desgraça de local, na verdade, América do Sul, mais precisamente. Eu digo que a América Latina em geral tem umas vantagens, mas para morar, a América do Sul está com os melhores lugares. É que eu gostei do nome Latrino. Bateu aqui, bateu aqui. Me sinto em casa quando eu falo América Latrino. Então, América Latrino, o que acontece? Tu tem isso daí, o Estado não funciona direito. Então, os globalistas não têm um aparato, eles não têm uma ferramenta eficaz para conseguir aplicar essas coisas. E se tentam aplicar, aquele negócio só pega em cidade grande, pega em zona metropolitana, que aqui no Brasil é onde? É o litoral em geral. É por isso que eu falo, vamos para o interior, vamos para a fronteira, porque a fronteira é basicamente o oposto ao litoral. Se tu for parar para pensar, o cara pode tentar dar uma despertação, mas o litoral, ele é fronteira assim com todo mundo pelo oceano, né? Não, estou falando fronteira quando eu digo isso, é terra, é por terra. Se tu quer pegar e ir para o oceano, vai, vai lá, vai para o oceano. Mas o negócio é isso aí. Por que aqui é melhor? É justamente por isso. O Estado é tão ineficiente que o jeitinho funciona, um libertário pode ter vantagens, um empresário pode ter vantagens e assim vai. Eu não estou falando necessariamente uma pessoa que tem um CNPJ, e sim uma pessoa que estrutura a atividade empreendedora dela de uma forma que seja uma institucionalização e uma abstração que é a empresa. A empresa não existe, a empresa é uma abstração jurídica. Ah, mas fora, a empresa tem um número, tem uma sede, tem um endereço, tem coisa... Não, que tu tenha um imóvel no qual tu conduzes os teus negócios e as pessoas te reconhecem como uma empresa. Tu não é uma empresa, uma empresa não tem direitos, diferente do que o pessoal do Ideias Graduais acha, empresa não tem direitos. Empresa é uma abstração jurídica. Da mesma forma que o Movimento Libertário seria. Mas a gente pode dizer pô, a empresa tal fez tal coisa. Claro, não quer dizer que a empresa saiu agindo. Não, é que pessoas que estão ligadas à governança daquela empresa fizeram isso, isso e isso, e assim vai. Da mesma forma que DAOs, que são... Como que é? Decentralized Autonomous Organization, DAOs, elas são abstrações também. E assim vai. O que acontece, então? Quando eu digo empresário, não é somente o cara que tem o CNPJ. Também gente que tem essas atividades, que faz isso aí. Não precisaria ter um CNPJ para ter uma empresa, digamos. Eu não sei se vocês entenderam o sentido. Só uma empresa regularizada, de acordo com o Brasil, seria necessário. Foram só... Estão bons para nós. Ficamos no atraso aqui na América Latina. Não, a América Latina, ela não é boa por conta dos socialistas per se. O motivo que ela é vantagiosa para a gente é, na verdade, essa que é a parte engraçada. É pelo limbo jurídico que existe muita coisa. É por conta desses flop políticos que acontecem direto. E, por fim, da questão da corrupção generalizada que tem nos governos sul-americanos. Então, o que acontece? Não tem. Se o pessoal lá do Fórum Econômico Mundial tentasse pegar, aplicar isso no Brasil, eles iam enfiar tanto dinheiro. E esse tipo, o nosso escudo contra o globalismo é que se tentarem sem jogar dinheiro aqui dentro, o pessoal desviava quase tudo. Entendeu? Então, é o nosso grande escudo. Lá de bug feature. Então, essa que é a nossa vantagem. Não é que a gente tem que ter o sócio. Não é que o sócio tem que estar eleito, digamos assim. É que é uma questão que eles não conseguem fazer isso. Agora, se tu pega um país que tudo roda certinho, qualquer decisão do Estado é aplicada, ou tem gente tipo o Cogos com essas propostas imbecil que quer melhorar a polícia. Eu falei isso aí no grupo do Clube de Tiro um dia e o pessoal ficou meio pescoçudo, mas é verdade que eu falei que quem desarma não é a STF, quem desarma é a polícia. Quem desarma não é o governo, não é o legislativo, não é o presidente, é a polícia. A polícia que no final, em última instância, bate na tua casa, a polícia federal, e pega tua arma. E o pessoal ficou tipo, não sabe, aquela verdade desconfortável pro cara, né? Então o cara ficou doido, deixa eu ver aqui. Tá sabendo do CAC que não é mais CAC, que matou a ex-esposa e o filho chamado Luiz Inácio por uma discussão de dinheiro, provavelmente pensão, e ele é fantástico pelo Lula, até a tatuagem dele. Ah, então... Então... Então ele agora é tipo, não, ele era bolsonarista, ele tava fazendo meme. Não, não tô sabendo essa história aí. Mas cara, tu pegar e dizer que uma pessoa é responsável, tipo, ah, ele era CAC, CAC, responsável, que ele vai jogar na conta do CAC, cara, pra tu ser CAC é tipo dizer o seguinte, motorista atropela, daí tu pega e começa a dizer o seguinte, não, olha, temos que pegar e regularizar, que as pessoas que querem comprar carro, tem que pegar e o cara tem que entregar pro departamento de trânsito da cidade, pra polícia rodoviária, ele tem que entregar pra polícia rodoviária o motivo, né, por que que ele precisa eminentemente de um carro, né, pra tu pegar e ter a manutenção de carro tem que ser regulada, a compra de carro tem que ser somente com quem tem uma licença pra vender os carros, né, tem que estar, a polícia rodoviária, o Detran, essas coisas, vai ficar indo na casa do cara, na loja do cara direto, eles vão querer ver se as placas estão em dia, quantos litros de gasolina tu tá colocando, pra onde que tu tá rodando com o carro, se tu tem o porte do carro, não só a posse do carro, imagina, ah, porque motorista atropelou o civil, logo, todos os motoristas são culpados pelo atropelamento civil, CAC matou alguém, o cara matou alguém e era CAC no caso, né, não é que o CAC matou alguém, o cara era CAC e também, coincidentemente, matou alguém, logo, todos os CACs, então tá, alguém foi atropelado, temos que proibir a carteira de motorista de todo mundo, essa é a única solução estatal possível, tá, então é essa que é a burrice que tem no negócio, deixa eu ver aqui, perguntando se eu invisto em alguma coisa, hoje não, Receita Federal, por, vai voltar a fazer vídeos de ética ou explicar sobre o anarcapitalismo, cara, eu já fiz vários vídeos sobre isso, eu não vejo que eu tenho que ficar repetindo o tema, o vídeo tá no canal do YouTube, é só tu pegar e olhar de novo, talvez eu refaça boa parte dos vídeos, sim, fazer lives, nem tanto, live eu já fiz, é o meu foco? A princípio, não tanto, porque tem coisas mais urgentes do que explicar pro pessoal básico de ética, eu acho que tem coisas mais urgentes como assim, falar pro pessoal, sai da cidade grande, porque muitas vezes a moralidade das pessoas está diretamente associada, é diretamente proporcional à disponibilidade de recursos, e como eu tô dizendo, vai vir uma das crises mais fodidas, talvez, e vai afetar principalmente cidades grandes, não importa que o cara daí, sei lá, apareça alguém com isso aqui assim, tá, e daí, isso aqui é Gersoft, tá, apareça com uma dessa aqui, e daí o cara, hum, eu fui agredido, olha aqui, capítulo 13 do, do teoria do socialismo e capitalismo, ha, 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 por favor não me agrida, viu, não sei se tá sendo antiético, kkkk, entendeu, e também não adianta o pessoal pegar e não pegar e empreender em cima disso, então, é muito melhor, cara, tu ter pessoas que são tacitamente libertárias, as pessoas não sabem que elas não são agressivas, né, elas nem tão ligando pra elas, elas são normais, elas não são nenhum rótulo, do que tu tentar pegar e convencer, gastar uma energia do caralho pra explicar que focinho de porco não é tomada, pra uma galera depois pegar, integrar o movimento, sair fazendo bosta, subindo, por exemplo, Felipe Netancap, hashtag Felipe Netancap, a Ucrânia é um país libertário, PNA dos Estados, a Rússia violou o PNA da Ucrânia, a Ucrânia pode expropriar cidadãos russos, podem expropriar colaboradores russos, ou sair avisando pra política que a gente vai fazer uma revolta armada, uma pessoa, um imbecil que acha que fala pra todos os libertários, então, por favor, se você não entendeu essa altura do campeonato, eu não tenho muito o que explicar, eu não tenho tempo pra explicar, não tenho, infelizmente, essa é a verdade, essa é a verdade noicrua, não dá tempo pra explicar, se a gente tem que voltar pro básico, pra explicar pro pessoal, não é pra bater no coleguinha, ética isso, ética aquilo, não dá tempo, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, quem já entendeu, se prepara e vem, mas forward, a gente não vai se converter a galera, não precisa converter, não precisa, né, forme família, tenha filhos, essas coisas, a gente consegue sentar uma população sem problema, estão querendo fazer despopulação, ou a gente faz o contrário, a gente é do contra, agora eu sou um contrarianista, vou fazer o do contra, tá, mas é isso, foda você ir na cidade, pensar que vai acontecer com todas aquelas pessoas morando, lá quando vira crise, exato, exatamente, então entenda, não dá pra salvar todo mundo, tua família mora na cidade, tem uma má notícia pra ti, talvez tu não consiga salvar, sabe qual que é a pior parte? Talvez tu vá pro campo, consiga fazer um sítio, alguma coisa assim, consiga salvar, mas aí tu vai ter o teu, teu irmão, ou tua irmã, que tá trabalhando, tá na faculdade, teu primo, que, sei lá, que é viciado em vacina, o cara adora vacina, né, tu tem teus tios, que tão confortável demais, não sei o que, que não vão fazer, não vão querer se mudar, pessoas assim, que são próximas, que tu tem um certo afeto, mas essas pessoas, não é nem que tu não consiga salvar, não é nem que tu não consiga estender a mão pra ajudar, que eles não vão querer, eles vão tomar como ofensa, se tu fizer isso, vocês estão entendendo o problema? Então, o que ocorre nesse caso? Não dá pra salvar todo mundo, não dá pra salvar quem não quer ser salvo, não dá pra salvar quem tu quer salvar, só dá pra salvar aquelas pessoas, que tu queres salvar, e que queres ser salvas, somente esse grupo de pessoas, é um grupo muito pequeno, e sempre vai ter um infiltrado, sempre vai ter o cara que vai querer pegar, e ser salvo pra consumir o recurso, o cara que não soma, o cara que vai dizer, nossa, Dudu, olha aqui, eu sou libertário, não tô com camisa, mas olha aqui a minha camisa, olha, eu tenho uma bandeira aqui atrás, eu sou libertário, sempre vai ter essa galera, que vão ser uns inúteis, que vão ser uns parasitas, vamos colocar assim, cara, o CAC é o seguinte, o CAC se tu pega e fala assim, ai, eu vou virar CAC, pra eu ter liberdade de ter armas, tá, então teu problema é que tu não é um CAC, tu é um imbecil, começa por aí, eu vou ser super sincero, tá, e se tu é CAC, me desculpa, mas isso é verdade, se tu acha que tu virar CAC, vai te dar liberdade de ter armas, tu é imbecil, por quê? Tu vai pagar, em uma arma super taxada, tu vai ter que tirar um teste, que é um saco, que custa pra tirar, beleza, que pode ser revogado, que depende de canetaço, de presidente, tu vai fazer tudo isso, pra tu então, se dar ilusão que tu é livre, que tu tem direito adquirido, tem muito CAC que acha que é direito adquirido, armas, o cara não sabe que, até pela constituição, várias interpretações do STF, não essa turma, mas uma turma até anterior, armas não são de propriedade da população, armas são do Estado, o que que tu tem é uma concessão para ter, tu tem a posse de armas, tu não tem a propriedade de armas, de acordo com o Estado, então, pra que que serve essa merda da CAC? Pode ser a sua pergunta, né, meu nobre, meu nobre viewer, pra que que serve é treino, pra que que serve é caça, tu quer caçar e trazer sem ter muito problema, né, faça isso daí, que serve é, ah, sei lá, tu quer fazer a custódia das armas, fazer uma coleção, pra polícia vir tomar de ti um dia, então seja colecionador, então faça isso, tá, beleza, daí seja CAC, tá dizendo que a mamãe deve ser CAC? Não, não tô dizendo que a mamãe deve ser CAC, da mesma forma que carteira de motorista, não te deixa livre, né, só que não ache, que o fato de que tu vai ser um CAC, tu vai ter a liberdade de ter armas, tu não tem, tu tem só a permissão, a concessão estatal, mal e porcamente ainda, então, não, CAC não tem liberdade de ter armas, entenda isso daí, deixa eu ver aqui, então, tem muita gente que pensa isso, tá, muita gente que pensa isso, tá errado, e o CAC é mais, cara, para e pensa, olha, tu é um CAC, tu basicamente assinou um documento, que tu tá, tu tá dando permissão, para o exército vir, inspecionar tua casa, tá, claro, eles tem que te avisar um pouco antes, mas, tu tá dizendo, eu tenho uma arma em casa, e o exército tem que vir, inspecionar minha casa, e eu vou guardar a minha arma, conforme essas especificações aqui, eu tenho que ter um cofre, a minha casa tem que ter laje, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que separar munição dessa forma, quando eu for andar dessa aqui, quando eu for me deslocar para 13 competições, eu tenho que pagar uma GRU, tipo, o exército é, tudo que tu vai fazer, vou requerir para comprar uma arma, 100 reais, vou então pegar agora, na fiscal que eu já comprei, para apostilar a arma no craft, para eu poder ser o, o poceiro de fato da arma, de direito da arma, 100 reais, respirar, 100 reais, piscar os olhos, 100 reais, perguntar se, alguma coisa, 100 reais, perguntar se tem que pagar 100 reais, 100 reais, entendeu, é tipo, é para isso que serve, né, daí o que que eu estou dizendo, ah, que todo mundo teria que deixar de ser caca, não, na verdade eu acho que é uma boa, ser caca enquanto pode, só que achar que isso te dá liberdade, é loucura, não te trouxe liberdade, os recréditos te trouxeram facilidades, te trouxeram conveniências, agora tu ser um caca é mais barato, tu ter esses privilégios legais, é mais barato, mas isso aí não te torna uma pessoa livre, não te torna um cidadão livre, é tipo, tu me dizer, eu sou 100% livre, eu tenho todas as permissões do estado para ser, então, não, tu não é livre, tá, tiram isso da cabeça, por favor. E aí 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 E aí